A CIDADE NO BRASIL 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 Pôs, o emprego é seu Tudo bem, o emprego é seu E quanto é o salário? O salário é pouco Mas, em compensação, o serviço é muito Serviço muito? Tem que ter dois ajudantes? Só se for pelo preço de um Quanto é o preço de um Quanto é? Cinco tostões Cinco tostões Cinco tostões Cinco tostões, tá bom pra tu, Chicó? Pra mim tá Então vamos fazer essas contas Chicó trabalha por dois, ganha cinco tostões Que é o preço de um Eu vou dar conta de tu sozinha? Claro que não, né Chicó Mas da metade você dá conta, não dá? É, da metade vai lá Está arranjado? Chicó trabalha por dois, ganha o preço de um E dá conta da metade do serviço Eu trabalho por mais dois, ganho o preço de outro e dou conta da outra metade Nada disso Eu falei dois pelo preço de um Mas o senhor está ganhando quatro pelo preço de dois, o que vem ajudar no mesmo, patrão E é? É, não sabe fazer conta Então tá fechado Tá doido, é? Agora cada um de nós vai ter que trabalhar por dois Esqueci de dizer que um dos meus dois é um cava preguiçoso, danado Que só faz dormir o tempo todo E o outro? O outro é muito trabalhador Mas não veio hoje Abre essa porta, Eurito Isso, é hora de chegar numa casa de respeito? Aqui você não entra nem com a molesta do cachorro doido Vai dormir na rua Pra todo mundo conhecer A qualidade de mulher traidora que você é Oxe Eu só fui dar a voltinha pra refrescar Pra refrescar esse fogo que você tem aí dentro João Grilo Chicó Senhor Vai chamar padre João Eu quero que ele testemunha essa safadeza e condene essa adulta aos quinto do inferno Eu já chamei padre pra tudo nesse mundo, menos pra passar testada de corno Riquinho Vamos resolver esse assunto entre nós Abra Abra Abri Só se for sua cabeça, inferno Eu fui muito besta de casar com você, viu? Mulher bonita só serve pra botar chifre Se você não abrir, eu me atiro na cacimba E eu tenho essa sorte? Você vai morrer de remorso de suas acusações falsas Eu vou mais assaltar foguete E vai todo mundo pensar que você me matou por ciúmes E tu lá é besta de morrer só por isso? Adeus, Eurico! Meu único amor! Doria, minha filha! Não faça uma coisa dessa que eu sou doido por ti Abre essa porta, Dora Isso é hora de chegar numa casa de respeito Aqui você não entra mais nem como lenta dos cachorros doidos Vai dormir na rua que é pra todo mundo conhecer A qualidade de homem, cachorros que você é! Ai, o que é isso? Era eu que tava lá dentro, Padre João Mas aí ela te jogou na cacimba Terminou eu vindo parar aqui fora Hein, Dora? Tá bebinho, Padre! Não fala coisa com coisa Minha filha, perdoe que ele não sabe o que diz Perdoe não, Padre Não aguento mais sem ter bafo de cachaça Mas, Padre... Seu Eurico, dê seu respeito O senhor é presidente da imandade das almas Mas, Padre João, eu... Peço a desculpa à sua esposa, meu filho Eu estou mandando Desculpe Dórinha Desculpe, Dórinha E lembre-se, o casamento é uma invenção de Deus Só que o diabo acrescentou hoje, viu? Ô Grilo, com tanto pão desse jeito, você acha que eles vão dar pela foto só de dois? Até parece que você não conhece a pirangagem desse povo Eles contam pão por pão, bem contadinho E ainda anotam tudinho num caderno que eles têm Ai, eu disse que foi o rato que comeu Você já viu rato comer pão inteiro assim logo de dois? A gente disse que foi dois ratos Pensa que eles são bestas Vão dizer na cara da gente que os dois ratos são nós dois Até que essa história de rato não é de todo ruim O Leonardo do Chicó, de vez em quando, até que tem uma boa ideia Ô João... Que susto, Chicó! Meu coração chega, foi pros pés Ah, susto de quê? Sei lá Pensei que fosse um rato Deixa a entrega pra depois, Chicó Não tem pressa não É que o senhoria que mandou ir correndo E você não sabe que eu mando nele? Vem lá isso, todo mundo sabe E se ele manda em você? E eu mando nele? Eu mando em você, sabia? Pra mandar é o que eu tô acostumado Qualquer coisa Não sei nem pra matar, nem pra roubar, nem pra ofender pai e mãe Nem pra jurar o santo nome de Deus em vão Você obedece a todos os dez mandamentos, Zé? E se a senhora mandar, ainda obedece outros vinte E se eu mandar desobedecer, você desobedece? Um mandamento? Sim E qual? Não cobiçaia a mulher do próximo Depende da brabeza do próximo e da belezura da mulher dele A mulher tá aqui na sua frente Então quer que o próximo se dê? Fui logo dizendo I love you e ela se derreteu todinha I love you? É, quer dizer morena em francês Rapaz, se o padeiro descobre você se lasca Descobre nada homem, corno é o último a saber Depende da raça do corno Esse que você fala é o corno distraído Mas existe também o corno telégrafo Que é o primeiro que recebe a notícia Pra onde você vai? E você? De onde vem com essa sandália suja de terra melando a casa? Eu perguntei pra onde você vai Eu volto logo Eu perguntei pra onde você vai e não quando volta Eu vou na igreja, pronto Fazer o que, hein? E tem mais uma coisa pra se fazer na igreja ou um desconfiado Bem, São Padrão Deus te abençoe, minha filha Que devo a visita Eu vim aqui pra me confessar Ora, quanto tempo É que eu tava esperando acumular mais uns pecados, né? Que é pra despejar tudo de uma vez Ah, que ótimo! Que você veio se arrepender, não é? Me espere aí na igreja E o sacristão foi embora Me deixou E eu estou assim, como se diz Tendo que tocar o sino e rezar a missa ao mesmo tempo Não, não me demoro Você pode confessar seus pecados, minha filha Eu continuo traindo meu marido, Patrão Um homem tão bom É bom pra levar chifre Que ele é pior que lenha verde Eu tento tacar fogo e ele só faz fumaça Mas adultério é pecado Você deve se arrepender Eu me arrependo Mas eu tenho que parar, eu me arrependo mais ainda E onde é que você vai encontrar com o seu amante? Mas, padre Eu tenho que confessar o que eu ainda vou fazer Você tem que me contar tudo, minha filha É que hoje eu tinha pensado só acertar as contas pra trás Você conta logo E eu lhe perdoo por antecipação Sendo assim, tá certo Hoje mesmo eu... A senhora tem certeza que é pra entrar aí? Por quê? Tá com medo? Oxê, decora as mamãe onça Pode entrar Tem perigo, não Mesmo que tiver Eurico já sabe que eu tô me encontrando com outro homem Meu Deus! Que homem é esse? Você, meu bem Vixe Maria, é mesmo? O susto perdeu até a convicção Chega o mar certo com a certeza voltar Isso é uma dúvida Não se preocupe com o Eurico, não Por quê? Já tá conformado? Que nada Essa altura Ele deve estar tentando me matar Vale, meu parceiro Homem, deixa que te aperreio Eurico não sabe que você é meu amante, não Na última hora eu descobri uma armadilha dele De endereço que o nosso encontro é errado Ele vai passar a noite esperando a gente pular Ai, dona Dora, que eu tô perdido pela senhora Ai, égua de coça e assunto que aqui é contra a mão, sujeito E vamos acordando A festa já acabou João Aquilo foi o mesmo que tá no céu O colchão parecia uma nuvem Ai, dona Dora dá uma fungada no pé do vidro Que arrepia toda a região do meio Cuidado não, vice Tem um ditado que diz Onde se ganha o pão não se come a carne E é melhor você vir trabalhar Que se seu Eurico lhe pega dormindo a situação piora Mas hoje ele demora a chegar Ah, desgramado, eu já te confessei Agora só falta dar a bênção Mulher sabida, João enganou o marido contar a verdade Enganou pela metade Que pelo jeito que seu Eurico vem ali Quero ver que mentira ela vai inventar agora Pode logo me dizer onde foi que a senhora passou a noite Passei no nosso quarto, na nossa cama E se o seu neve tivesse dormido em casa, ia saber disso Havia mulher Você pensa que me enrola? Mas eu sei de tudo Eu sei que você sabe, não fui eu mesmo que lhe contei? Não Quer dizer, foi você que contou Mas você não sabe que me contou Claro que sei E eu vou lhe dizer outra coisa Eu sabia muito bem que você tava no lugar do Padre João Que foi o que lhe contou? Ah, vi logo Oh, milenso Então você não vê que eu inventei essa história toda de traição Pra me vingar de você? De mim? De que? De sua falta de confiança Você acha pouco? Você disfarçado de palha pra escutar minha confissão? Isso é até sacrilégio E se eu contar pro bicho, você vai ser excomungado Pô, nossa senhora, não faça uma coisa dessa Pode logo me dizer, não é que o senhor passou a noite Já leram pra mim um folheto que reza mais de sessenta qualidade de corno Nossa, tem mais corno que passarinho Tem corno pro alfabeto todo Desde o apreensado, que é corno antes mesmo de casar Até o zeloso, que só gosta de ver a mulher bem vestida Vai, minha bichinha Como pra ficar forte, vai Desculpe perguntar Mas a senhora fala com cachorro, é? Falo sim, por quê? Quer falar comigo? E ela escuta? Escutar ela escuta Mesmo me dá ouvidos Desde hoje, que eu digo, vai sair danada comer e ela nada Se ela não quiser, eu quero Tá com fastinho, que só vendo A pobrezinha não comeu quase nada hoje Então tá melhor que nós, que não comemos nem o quase E manhã cedo tomou só um cuscuzinho com leite Ai, cuscuzinho com leite Um tantinho assim de macaxeira Um tantinho assim de macaxeira É um tiquinho de galinha guisada Ai, uma galinha guisada Quando foi de 10 horas Comeu uma tigelinha de papa Uma tigelinha de papa Coisa pouca, mas só porque eu adulei muito Se a senhora me adular um pouquinho, eu juro que eu como Se não quiser adular também, não tem problema A gente come do mesmo jeito Mas olha só que cara lisa E vocês já não tenho com medo de vocês A gente serve do mundo melhor Ainda vem uns mal agradecidos Bife passado na manteiga, chicó Não sei se como logo ou se ficou olhando mais um bocadinho Senhor! Diabo de uma gota serela Olha pra isso! Eu vou furar até o caroço do olho do desgraçado do rato que me fez e... Ainda bem que pra juízo foi pouco Pouco? Você sabe quanto custa dois pães? Mas o senhor ainda pode cortar as pontinhas pra aproveitar o resto? Tem razão E você pode comer as pontas, que rato é bicho limpinho Eu comigo não tenho luxo Pra não dizer que eu nunca lidei nada Os patrão, o senhor é um santo de me dar esses bicos de pão Ainda mais depois de levar um prejuízo desse Além de levar prejuízo no pão, ainda vou ter prejuízo no queijo O senhor vai botar pão com queijo pro rato? Que? Queijo o quê? Eu vou botar um monte de ratoeira pra pegar esses pestes E você, cuidado quando comer esse pão todo pra ficar doente João tá dando uma pilar na cachorra Tá com a gota Deve ter sido a comida Cláudia me deu Será que nossa comida tava envenenada? Demência! Pra quem sacou um filé Nossa gororoba é veneno Acho melhor sair ligeiro, dar notícia pra patroa Dona Dora Aconteceu uma coisa desagradável com um ente muito querido seu Mas eu quero que eu rico se dane Não, eu estou falando é de sua cachorrinha Paz Maria, o que aconteceu com Polinha? Acorde aqui que a minha cachorrinha tá doente Valene, meu son Meu son Ai meu Deus, qual é o santo que protege os cachorros? Eu tenho pra mim que é São Francisco, que é um santo que falava com os bichos Ai Valene, meu São Francisco Mãe, de Padre é de Assis Aí eu já não sei, é melhor perguntar pro padre Isso, isso vão chamar o padre João Valene, mas é a minha cachorrinha Dezê? A cachorra? Ai, que se minha cachorrinha morrer, eu morro junto Mas antes de morrer, eu mato vocês dois, que inveja e tão enremanchando Ai meu Deus, é tudo que essa cachorrinha era, a dona me desistiu Calma minha filha, você ainda tem eu Que é mais uma desgraça na minha vida O bicho tá pra chegar, eu tenho certeza que o padre João não vai querer benzer a cachorra Não vai benzer por quê? O que que tem demais? Eu mesmo já tive um cavalo mesmo Que isso, Chicó Já estou ficando por aqui com suas histórias É sempre uma coisa toda esquisita E quando se pede uma explicação, vem sempre com Não sei, só sei que foi assim Mas eu tive o mesmo cavalo, meu filho, o que que eu vou fazer? Vou mentir e dizer que não tive? Você vive com essas histórias, depois reclama porque o povo disse que você é sem confiança Eu sem confiança? Antônio Martinho tá aí pra dar as provas que eu digo Antônio Martinho, faz três anos que ele morreu Mas era vivo quando eu tive o bicho Quando você teve o bicho e foi você que pariu o cavalo, Chicó? Eu não, mas do jeito que as coisas vão eu não me admiro mais de nada Mês passado a mulher teve um na Serra do Araripe, lá pros lados do Ceará É, isso é coisa de seca Acaba nisso essa fome, ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo A comida é mais barata, coisa que se pode vender Mas o seu cavalo bento, como foi? Cavalo bom como aquele, nunca tenha visto Uma vez corremos atrás de uma garrota das 6 da manhã até as 6 da tarde sem parar em nenhum momento Fui derrubar o boi já de noitinha O boi não era uma garrota? Era uma garrota e um boi E você corria atrás dos dois juntos assim de uma vez? Corria, é proibido? Não Mas eu me admiro deles correram tanto tempo juntos sem se apartarem Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim 17 horas montado e o cavalo ali comigo sem reclamar nada Eu me admirava era se ele reclamasse Comecei a correr da Ribeira do Taperuá na Paraíba, pois bem quanto dei fé já tava em Sergipe É, Sergipe e o Rio São Francisco, Chicó Eita, além de você que sou mania de perguntas, João É claro, tenho que saber como foi que você passou Não lhe disse que o cavalo era bento? Por isso que eu não me admiro mais de nada Cachorro bento, cavalo bento, tudo isso eu já vi É, mas não é de ser com suas lorotas que nós vamos convencer o padre João Uma cachorra? Sim Pra eu benzer? Sim Que maluquice, que besteira Cansei de dizer a Chicó que o senhor não benzia Benze porque benze vim com ele Não benzo de jeito nenhum Mas padre, não vejo nada animal esse benzel bicho No dia que chegou o motor novo do major Antônio Moraes, o senhor não benzeeu Motor é diferente, é coisa que todo mundo benze Mas cachorro eu nunca ouvi falar Acho cachorro é uma coisa muito melhor que motor É, mas quem vai ficar engraçado sou eu benzer no cachorro Benzer motor é fácil, todo mundo faz isso Mas benzer cachorro? É Chicó, o pai tem razão, quem vai ficar engraçado é ele E uma coisa é benzer o motor do major Antônio Moraes Menino e o dono da cachorra de quem vocês estão falando é Antônio Moraes? É... Eu não queria vir com medo que o senhor se zangasse Mas o major é rico, poderoso, estou trabalhando na fazenda dele Com medo de perder meu emprego, fui forçado a obedecer Mas eu disse a Chicó, o padre vai se zangar Zanganá, João! Quem é o ministro de Deus pra ter o direito de se zangar? Quer dizer que benze, não é? Você o que acha? Acho nada demais Nem eu Não vejo mal nenhum se abençoar as criaturas de Deus Então fica tudo na paz do senhor Com a cachorra benzida e todo mundo satisfeito Diga ao major que venha, estou esperando Que invenção foi essa de dizer que a cachorra era do major Antônio Moraes? Era o único jeito do padre comentei que benzia Tem medo da riqueza do major que se pela Não vi a diferença antes, era que maluquice, que besteira Agora não vejo mal nenhum se abençoar as criaturas de Deus Agora é só levar a bichinha lá E se ele descobrir? Como? E cachorro é boi pra ter a marca do dono? Qualquer dia desse você ainda se mete uma embrulhada Eu acho é bom, sou louco por uma embrulhada Isso não vai dar certo, você já vem com suas coisas E se Antônio Moraes aparece aqui pela cidade? Meu filho, no dia que o major sair daquela fazenda a galinha cria a dente Então acho que as bichinhas estão rolando o osso Porque o homem vem mesmo ali Eurica engole cobra, cabra fruto Anda roubando muita freguesia Major Antônio Moraes Há quanto tempo não aparece em nossa cidade? Isso aqui tá pior que merda de gato Só vem por obrigação E a que devemos a honra? Já lembra da minha filha, Rosinha? Oxe, claro Cabelo liso, olhos pretos, ombros fortes, teios fartos Desce, mas não que você se lasca Major com todo respeito Que quando ela sai daqui ainda era uma menina Pois então, Rosinha do meio adoentado E tá chegando do Recife pra descansar na fazenda Mas como tudo que é mulher tem ideia Tá tendo a mania por igreja E me pediu que eu vá conversar com o padre Pra lhe dar a benção quando ela chegar Rafa, Maria, o que é que se faz, Chicó? Não sei, tem nada a ver com isso Nossa senhora Vamos lá impedir o homem de se encontrar com o padre Você que inventou essa história Que gosta de embrulhada, que resolva E você também foi comigo lá encomendar a beijo da cachorra Agora vamos lá Oh, nada Ei mesmo, Chicó Você tá acostumado com essas coisas Já teve até cavalo bento É, mas acontece que o Antônio Moraes pode ter alguma coisa de cavalo De bento é que não tenha nada Agora viva, seu major Antônio Moraes Como vai a vossa senhoria? Do jeito que você tá vendo Bem demais Vem procurar o padre? Tá perguntando muito Se a vossa senhoria quer, eu posso chamá-lo Se eu quiser, já tinha mandado É que eu queria avisar a vossa senhoria Pra não se espantar O padre está meio doido O padre? Doido? É O padre está de um jeito que não respeita mais ninguém E com mania de benzer e tudo É Eu vim dar a ele um recado Mandado pelo meu patrão E ele me recebeu muito mal Apesar do meu patrão ser quem ele é E quem é teu patrão? O padeiro Que? Pois ele chamou o patrão de cachorro E disse que apesar disso ia benzer Que loucura é essa? Eu não sei É a mania dele agora Vence tudo e chama a gente de cachorro Isso foi porque era com o teu patrão Comigo é diferente Vossa senhoria me desculpe, mas eu penso que não Você pensa que não? Eu penso É, digo isso porque ouvi o padre dizer Aquele cachorro só porque é amigo de Antônio Moraes Pensa que é alguma coisa Que história é essa? Tem certeza? É certeza plena Está doidinho o pobre padre Vamos esclarecer essa história Alguém vai pagar por isso Vamos molinha por caridade Arrumar as revistas para fazer Não pode trabalhar não, meu patrão Só tem um olho Os fúrios Você vai cantar na feira Ora, quanta honra Uma pessoa como Antônio Moraes na igreja Há quanto tempo esses pés não cruzam os umbrais da casa de Deus É melhor o senhor dizer que há muito tempo que eu não venha a missa Fala o quê? Eu sei de suas ocupações, de sua saúde Ocupações? Só sabe muito bem que eu não trabalho e a minha saúde é perfeita Mas que coisa eu trouxe aqui? Não, nem diga, eu já sei A bichinha está doente É, já sabia Já Aqui as coisas se espalham num instante, não sabe? Já está fedendo? Fedendo? Quem? A bichinha Não Mas o quê que o senhor quer dizer? Nada, desculpe É fobendo o modo de falar Pois o senhor anda com modo de falar, muito esquisito Desculpe um pobre padre sem instrução Qual é a doença, major? Rabuge? Rabuge? Sim, já vi uma morrer disso em poucas horas Começou pelo rabo e espalhou-se pelo corpo inteiro Pelo rabo? Desculpe, eu devia ter dito pela cauda Deve-se respeito ao enfermo, mesmo que seja da mais baixa qualidade Baixa qualidade? Abre! Veja bem com quem está falando A igreja é coisa séria como garantia da sociedade Mas tudo tem um limite Mas o que foi que eu disse? Baixa qualidade Fique sabendo que meu nome todo é Antônio Noronha de Brito Moraes E esse Noronha de Brito veio do Conde dos Arcos, ouviu? Gente que veio nas caravelas, ouviu? Sem dúvida E nas sete os antepassados da bichinha também vieram nas galeras, não é isso? Claro! Se os meus antepassados vieram, os dela vieram também O que é que o senhor está querendo insinuar? Que por acaso a mãe dela... Uma cachorra? O quê? Uma cachorra? Repita Eu não vejo nada e eu me repeti A mãe dela não é mesmo uma cachorra? Padre! Eu só não mato porque o senhor é padre, tá louco? Eu vou me queixar o bicho Você tinha razão Apareça dos anjicos que não te arrependerá Alguém me diga pelo amor de Deus o que foi que eu disse? Nada, nada padre Esse homem só pode estar doido com mania de ser grande Até o cachorro quer dar carta de nobreza Eu faço tudo para agradá-lo e ele vai se queixar o bispo Será que o bispo vai me suspender? Que nada, antes disso eu vou aos anjicos e arranjo tudo Animo João, como? Desde comigo Antônio Moraes começou a ser meu amigo, de repente Não viu como me convidou aí aos anjicos? Hum, agora é assim João Grilo pra lá, Antônio Moraes pra cá Está completamente perturbado Pois arranja as coisas, vou que você não se arrependa Chama-se estar arranjado Agora eu queria um favorzinho do seu padre Eu já estava esperando por uma dessas O que eu vou pedir é coisa muito mais fácil que cumprir os mandamentos Diga então o que é? A cachorra da mulher do padeiro está muito mal Eu queria que o senhor benzesse a bichinha De novo? Mas é possível? É mais do que possível O senhor não ia benzer a doma João Antônio Moraes? E a cachorra do padeiro agora está doente? Está Também ou terra pra ter cachorro doente, só essa E a maninha agora é benzer, benzer tudo quanto é de bicho Como é, o senhor benze ou não benze? Pensando bem, acho melhor não benzer Vá-se embora, mano E o que é que eu digo pra dona Dora? Diga a ela que o bispo está aí e eu só benzo se ele der licença Pois mola, pelo amor de Deus Eu vou rezar pela sua alma Dava pro senhor juntar com essa reza uma coelha de farinha? A igreja só se preocupa com o alimento espiritual, meu filho Ai, que minha cachorrinha está morrendo É a filha que eu não conheço nesse mundo Cadê o pai da cabeça dela, João Grilo? Não pode vir Diz que o bispo está aí e que só benzia se fosse a cachorra de Antônio Moraes Gente mais importante, porque senão o bispo pode reclamar Que história é essa? Então pode benzer a cachorra do major Antônio Moraes e a minha não? O que é isso? O que é isso? Eu é que pergunto, o que é isso? Afinal de contas eu sou presidente da Irmandade das Almas E isso é alguma coisa É padre, o homem aí é coisa muita, presidente da Irmandade das Almas Pra mim isso é um caso claro de cachorro Bento Benza logo essa cachorra e ele fica em paz Não benzo, não benze e acabou-se Eu não estou preparado pra fazer essas coisas assim de repente, sem pensar não Quer dizer que quando era pra benzer a cachorra do major Já estava tudo pensado Pra benzer a minha é essa complicação Olha que meu marido é presidente e sócio benfeitor da Irmandade das Almas Eu vou pedir a demissão Vai pedir minha demissão Hoje em dia ele não me saia de casa nenhum pom pra Irmandade Nenhum pom E olha que os coisas que vêm pra aqui são de graça São de graça E olha que as obras da igreja é ele quem está custeando Sou eu que estou custeando O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a porta da verdade, patrão Agora só vai ver quem é a mulher do padeiro Ai, 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 a senhora que é do padeiro A vaca A vaca? A vaca que eu mandei pra cá pra fornecer leite ao vigário Tem que ser devolvida hoje mesmo Hoje mesmo? Até a vaca A vaca também é demais O cabo desmandado Eu não mandei você ficar cuidando de bolinha Não mandou? Mandou E como é que ela está? Olha lá, com quatro patas, um rabo, um focinho Não me diga que ela piorou Digo nada Ela piorou? Diga É pra dizer ou pra não dizer? Não me diga que você deixou a bolinha morrer Eu não deixei, não Ai, graças a Deus Mas a senhora sai pra uma bichinha desobediente Ô, Chico, tu não tem nada que ter saído de junho da cachorra Mas se eu tivesse ficado lá com a defunda, quem ia avisar que ela morreu? Ai, minha cachorra morreu A cachorra cumpriu sua sentença E encontrou-se com o único mal irremediável Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados Porque tudo que é vivo morre Tudo que é vivo morre Bonito Onde foi que você ouviu isso? Da sua cabeça que não saiu, que eu sei Saiu mesmo não, João Só vi o padre dizer uma vez Foi no dia que meu pirarucu morreu Seu pirarucu? É meu é o modo dizer Porque pra falar a verdade acho que eu que era dele Nunca lhe contei isso, não? Não, já ouvi falar de homem que tem peixe Mas de peixe que tem homem é a primeira vez Foi quando estive no Amazonas Amarrei a corte do arpão em redor do corpo De modo que estava com os braços sem movimento Quando ferrei o bicho Ele deu um puxavante maior e eu caí no rinho O bicho pescou você Exatamente, João O bicho me pescou Pra encurtar a história o pirarucu me arrastou o rio acima Três dias e três noites Três dias e três noites? E você não sentia fome não? Fome não Mas era uma vontade de fumar danada Quando ele morreu Aí que eu pude acenar E aí vieram me soltar E você não estava com os braços amarrados, Chico? Na hora da perda, assim jeito a tudo Mas que jeito você deu? Não sei, só sei que foi assim. Ai, a cachorrinha! Todos devem se resignar. Se o senhor tivesse benzido a bichinha, a assessora ainda estava viva. Qual, qual? Quem sou eu? Mas tem uma coisa pra ver. Agora só vai enterrar a cachorra. Enterrar a cachorra? Vai enterrar e tem que ser em latim. De outro jeito não serve, não é? É, em latim não serve. Em latim é que serve. É, em latim é que serve. Vocês estão loucos. Não enterro de jeito nenhum. Está cortado o rendimento da irmandade. Não enterro. Está cortado o rendimento da irmandade. Não enterro. Meu marido considero demitido da presidência. Não enterro. Eu me considero demitido da presidência. Não enterro. A vaquinha vai sair da igreja imediatamente. Ô mulher sem coração. Sem coração. Sem coração. Porque não quero ver minha cachorrinha sair comida pelos urbús. Enterro ou não enterro? Ou se só pela lei de Deus a gente dava um jeito? Mas com o bispo não tem conversa. Vamos pra casa do Gerson vem agora dormindo com o dinheiro na frente. Ô mulher cruel. E pelo dólar do preço. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Não. Ajude um pobre mendigo que tem o olho furado. E eu com isso? Fui eu que furei teu olho por acaso? Foi não, senhor. Pois, se quiser eu lhe furo outro olho. Pra ter obrigação que você lhe dá esmola. A minha cachorra só sai daqui tipo foi enterrada pelo padre. Mas minha filha, ela já tá começando a cheirar mal. Então saia você de casa. Quem sabe a gatinha aqui dentro melhora. Se me desse em carta branca eu enterrava a cachorra. Tem a carta. Posso gastar o que quiser? Pode. Nascei mais fácil que da bilha Bob. O que tu vai arrumar agora, João? Porque eu vou arrumar um jeito da cachorra ser enterrada. E vai ser em latim. Quer morrer, cabra? Mas leva tudo comigo! Seu Severino. E tu conhece outro com a minha cara? Ainda bem que me diga do senhor, né? Só assim não tinha que matar ele. Acabe com sua frouxura, cabra. Não gosto de matar, não. Mato, mas não gosto. Pra onde tava indo ser o meu comando? Se eu tava demorando, a gente ia lhe buscar. Rodei a cidade toda vestido de esmoléia. Não me encontrei em nenhuma polícia. Mas também não teve nenhum cidadão pra me dar uma esmola. É por isso que eu roubo. Eu não gosto de roubar, não. Quando a pessoa pede, não lhe dão. Mas foi até bom que eu ganhei mais raiva desse povo. Eita, aqui desse jeito vai escapar ninguém, topeiroar. Vai ser mais fácil do que dar tapa em beba. Ei! Ô, Padre João! Quem foi? A patroa mandou eu buscar essa vaquinha que ela lhe emprestou. Ô, mulher desalmada! Se eu pudesse, eu enterrava o cachorro, o gato, o diabo. Mas o bispo está aí. Esse povo é todo doido, padre. Eles pensam que bicho é gente. A cachorra tinha até um testamento em que ela deixava uma parte de dinheiro pro padre. Que isso? Que isso? Cachorro com testamento? Bolinha era uma cachorra inteligente. Nesses últimos tempos, já doente pra morrer, botava os olhos bem compridos, toda vez que o sino batia. Até que meu patrão entendeu que ela queria ser enterrada, como cristã. E o patrão teve que prometer que, em troca do enterro, acrescentaria no testamento dela três contos de réis pro padre. Que animal inteligente! Que sentimento nobre! Mas, infelizmente, não foi possível fazer o enterro, de modo que vai ser difícil cumprir o testamento nessa parte. E agora a cachorrinha vai ser comida pelos urubus. Comida ela? De jeito nenhum! E o testamento onde está? Foi passado em cartório, é coisa garantida. Uma cachorra dessa não pode ser comida pelos urubus? Apaiado! Eu só estou com medo de estar cometendo um sacrilégio. Que sacrilégio? Eu não vejo mal nenhum nisso. E você não vê, mas quem me garante que o bispo também não vê? O bispo? É, bispo, um grande administrador, uma águia a quem nada escapa. Pode deixar tudo por minha conta que eu garanto. Você garante, João? Garanto. Com esses grandes administradores eu entendo que é uma beleza. Major Antônio Moraes. Seu bispo. Antes de entrar na cidade de Itaperuá, eu fiz questão de vir cumprimentar a sua figura mais eminente. Eminente com o senhor, porque ainda há pouco o Padre João não só me distratou, como ainda desonrou minha família. Padre João me distratou? Eu só não matei ele, porque matar a Padre dá um asa triste. Mas o que foi que ele fez? Imagine vossa iminência que eu fui pedir ao Padre João para abençoar minha filha que está doente. e ele disse que ela era uma... Uma? Ah, eu nem tenho coragem de dizer. É coisa feia, é? Horrível. E ainda disse o mesmo de minha mulher? Não, mas o senhor diga o que foi que eu tomo as providências. Chamou de... De? Ah, é até pecado dizer uma coisa dessas a um bispo. Não, o senhor diga que eu lhe dou a absorção por antecedência. Começa com C. C. Agora vem um A. C e A? Depois vem um X. X. C. A. X. O. Dois R no fim e um A. Pronto, disse. Não, mas cachorra não é com X. Nunca pensei que fosse ouvir vossa reverendíssima dizer uma palavra de tão baixo calão. Não, mas eu disse cachorra com X, conforme o senhor ditou. E como cachorra com X não existe, logo não é pecado. Ah, mas a que o padre disse é padecido com CH. Mas o senhor pode ficar tranquilo que eu vou tomar as providências. O senhor faz o enterro em latim? Em latim. E o acompanhamento? Vamos eu e Chico, com o senhor e sua mulher, acho que já dá um bom enterro. Você acha que tá bem assim? Não acho. Então também acho. Sendo assim, vamos ao enterro. Absorve domine animas homine un fidelium defunctorum, abe homine vinculi delictorum. Ai, 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 ai Eu acho que não existe a alma de cachorro, mas a assombração de cachorro existe, é das mais perigosas. E depois ninguém quer desrespeitar assim a vontade da morta. Alma de cachorro? Que história é essa? Nunca ouvi falar. Mas existe, eu mesmo já conheci uma. Quando? Onde? Na passagem do riacho de Cosme Pinho. Eu tava atravessando o sangrador do açude, quando me caiu do bolso uma prata e dez tustões, dentro d'água. Vinha vindo pra minha cachorra, já tinha dado a prata por perdida, quando reparei que ela tava assim, meio que cochichando com o outro. De repente a cachorra mergulhou e trouxe a linha de volta. Quando fui verificar, só tinha dois tustões. Oi, e essas aonde lá, tendia trocado aí? Não sei, só sei que foi assim. Não, não esperava a vossa reverendíssima por aqui agora, de modo que... Deixemos disso, passons, como dizem os franceses. Mas há coisas que eu não posso deixar passar com essa facilidade. Não estou entendendo. Pois entenderá já quando eu lhe disser que Antônio Moraes falou comigo. Antônio Moraes falou com o senhor? Falou. Justamente para reclamar do seu procedimento para com ele. Não entendo o que vossa reverendíssima quer dizer. Não vejo dificuldade nenhuma em se entender isso, Padre João. Antônio Moraes veio até mim reclamar da sua brutalidade para com ele. Como é? Vamos deixar de brincadeira, Padre João. O senhor sabe perfeitamente a que estou me referindo. Porque chamou a mulher dele de cachorra. E eu? Sim, o senhor. Eu juro que eu nunca chamei a mulher dele de cachorra. Chamou, Padre João. Não chamei, Sr. Bispo. Chamou, Padre João. Não chamei, Sr. Bispo. Chamou, Padre João. Chamei, Sr. Bispo. Bom, afinal de contas, o senhor chamou ou não chamou? Eu não chamei. Mas se vossa reverendíssima disse que eu chamei, é porque sabe mais do que eu. Então não é verdade que ele veio pedir que o senhor lhe abençoasse a filha. E o senhor chamou a mulher dele de cachorra. A filha? Sim, a filha. E é a filha que ele queria abençoar? Claro que é. Não é isso que eu estou lhe dizendo. O grilo tinha me dito que era cachorra. Hein? Padre João, o senhor está querendo brincar comigo? Que história é essa de grilo com cachorra? Vossa reverendíssima, me perdoe, mas agora eu entendo tudo. Quem está começando a não entender nada sou eu. A culpa é de João Grilo. Quem é João Grilo? É um amarelo que mora aqui, trabalha na padaria, mas agora ele me paga. João Grilo! João Grilo, meu querido João Grilo. Estou satisfeitíssimo com você. Uau, quem sou eu? Um pobre grilo que não vale nada. É bondade de vossa reverendíssima. É mesmo, é bondade minha, porque você não passa de um amarelo muito safado. Está ouvindo, Chicó? Eita, eu se fosse você reagia. Eu? Sim, eu se fosse você reagia. Eu não admito que ninguém fale assim de um amigo meu na minha frente. Mas o amigo é você. Então reage, Chicó. Você não é homem, não? Eu sou homem, eu sou franço. Muito bem, sendo assim eu falo. Por que foi que vossa reverendíssima me chamou de safado? Porque você é um amarelo muito safado. Pois esquecemos de botar isso na minha certidão de idade. Seu moleque, agora você vai explicar o bicho de história essa de vir me dizer que a cachorra de Antônio Moraes estava doente fazendo me chamar a mulher dele de cachorra. Ai, a safadeza é essa? Isso é nada, Padre João. Muito pior é enterrar cachorra em latim, como se fosse cristã. E nem por isso eu vou chamá-lo de safado. E aí, sumador que me deu assim de repente. Coitado. Mas o senhor tinha que ver o grito que a minha patroa dava enquanto se fazia o enterro da cachorra. Ai, João Grilo, meu querido, me acuda que eu estou morrendo. Eu? Quem sou eu para socorrer, padre? Eu, um amarelo muito safado. Eu retiro o que disse, João. Retirando ou não retirando, o fato é que a cachorra enterrou-se em latim. Cachorra enterrada em latim? Enterrada em latim do senhor bispo. Au, 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 não sabe? Não sei não, senhor. E nunca vi cachorra morta lá de... Que história é essa? Ah! Já perrei esse. A desgraça agora foi que começou. Ah! Então, ouve isso. Uma cachorra enterrada em latim. Então, é proibido? Ou se é proibido? Não sei, mas não deve ser, porque é engraçado demais para não ser. É proibido, sim. É mais do que proibido. Código canônico, artigo 1627, parágrafo único, letra K. Padre João, o senhor será suspenso. Vossa Excelência, reverendíssima, vai suspender o padre. Oh, por que não? Acha pouco o que ele fez? Uma vergonha, uma desmoralização. Quanto ao senhor, seu João Grilo, vai se arrepender de suas brincadeiras? Jogando a igreja contra Antônio Moraes? É uma vergonha, uma desmoralização. É mesmo, uma vergonha, uma desmoralização. Uma cachorra safada daquela se atrever a deixar três contos pro padre e ser proibido é demais. Como? O senhor não sabe da história do testamento ainda, não? Testamento? Que testamento? O testamento da cachorra. Testamento da cachorra? Sim, senhor bispo. A cachorra tinha um testamento maluquice de sua dona, não sabe? Deixou três contos de réis para a paróquia e seis contos para a diocese. É por isso que eu sempre digo que os animais também são criaturas de Deus. Que animalzinho inteligente, que sentimento nobre. Até senhor bispo, a pedido da dona, eu permiti que acompanhasse o... Interrogue, em latim. Que nada, eu disse quatro ou cinco coisas, coisa pouca. Não sei que, não sei que, defuctorum, amém. Vamos deliberar. É assunto pra se discutir com muito cuidado. Vamos reunir o concílio. Dona Dora, houve mais um pequeno arranjo, o bispo também teve que entrar no testamento. Tá as doida, é? E eu já não gastei três contos com o padre. E mais seis agora pra diocese. Eita, que complicação. Já ao menos eu lucraste alguma coisa, mas perdi foi minha cachorra. Quem não tem cão, caça com gato. Eu arranjei um gato que é uma beleza pra senhora. Um gato? Um gato. Ai, João, traga pra eu ver. Acho que ele dá agonia. Traga, João. Eu já tô gostando do bichinho. Vou providenciar. Espere. Fá do que mais, João. Não vá buscar o gato que só me traz aborrecimento e despesa. Não viu o que aconteceu com a cachorra? Terminei tendo que fazer testamento. Ah, mas isso é porque foi a cachorra. Com o meu gato é diferente. Mas diferente por quê? Porque em vez da despesa, esse gato dá lucro. Fora a vaca, avala e criação, bicho que dá lucro não existe. Não existe, não. Eu fico meio encabulado de dizer. É isso, João. Você tá em casa, diga. É que esse gato que eu vou lhe trazer, ele... Descome dinheiro. Descome dinheiro? É come. Ao contrário, entendeu? É, você não só acredita mesmo. Pois vai ser. Amanhã eu trago ele pra senhora. Não resta nenhuma dúvida. Tudo certo, legal e permitido. Código canônico, artigo 368, parágrafo 3º, letra B. Quer dizer que não agi mal. Não, muito pelo contrário. O senhor agiu muitíssimo bem. E aqui está a prova de que o padre agiu muitíssimo bem. De acordo com o código canônico, artigo não sei das quantas, parágrafo 7, letra B. Isso, o que é isso? É a parte do bispo no testamento da cachorra. Não, não há pressa, não há pressa. Como vai a senhora? Já está mais consolada? Consolada? Como se além de perder minha cachorra, ainda tive que gastar nove contos pra ela se enterrar? E foi barato. A senhora pagou nove contos pro padre benzer um bicho. Eu já vi pagar em 15 pra um bicho benzer uma pessoa. E que bicho foi esse, Chico? Foi um papagaio que eu tive. Quando ele nasceu, eu trabalhava num seminário. E de tanto ouvir as aulas, ele sabia a Bíblia de cor. Depois eu fui morar num lugar que só tinha padre a mais de dez léguas de distância. O bicho é que eu costumava dispensar os sacramentos. E que fim levou esse papagaio? Se converteu pra testantismo e foi viver numa igreja batista lá em Glória de Goitá. Há uns dois anos soube que morreu de velhice. E como morreu de velhice? Se você disse que veio de nascer, papagaio vive mais de cem anos? Não sei. Só achei que foi assim. Ai, Chico, eu me sinto tão sozinha depois que minha cachorrinha morreu. Quero essa senhora arrumar outro bichinho de estimação. E o que é que você sugere? Ah, canário é bom pra alegrar. Eu quero um bichinho maior, que minha solidão é muito grande. Um malebre, um pré-á. Maior. Um cachorro, um cabri. Maior, maior. Parece que eu tô entendendo. Ele vai ficar parado aí, é. Essa é a hora que chegar. Ah, você tá com medo? Medo? Medo eu? Agarro ele pelo chifre, rodo, rodo e sacudo pra cima. Sacudo mesmo. Sacudo! Ai, que eu adoro um homem brabo reteque. Sacudo, sacudo, sacudo. Então, vem me sapudir um pouquinho. Vem me ver, então. Assim? Assim. E agora, o que é que eu faço? Tem que perguntar isso, sou eu. O que é que eu faço pra mandar? Eu? É. Fala aqui, quem manda aqui é você falar. Quem manda aqui sou eu. Olha, eu também. Quem manda aqui sou... Eita, que me esqueci que também marquei com o Vicentão. Danoso, com a senhora a gente bota e leva chifre ao mesmo tempo. Abre aqui agora. Ai, agora nascou. Vicentão, fala, gente, se te pega aqui. Quem é o Vicentão? Coisa? Então não sabe o que é Vicentão? Vicentão, que deu aquela pisa em seu bolinho da farmácia. Ai, meu São Davi. Descangotou Ernesto Grandalhão. Chega! Eu quero saber, mas não. Prefiro continuar sem conhecer o homem. Ai, que que eu faço? E aí, eu que sei. A casa é sua. Quem manda aqui é a senhora. Abre essa porta! O que é que eu faço agora, hein? Deixa que eu dou um jeito nele. Eita, que hoje eu tô com a gota. Hoje eu tô com a molesta. Por que não abriu a porta lá quando eu lhe mandei? Hein? Ai, então não abri. Olha lá aí, abertinha. E por que demora? E não foi você mesmo que mandou eu me arrumar todinha pra você? Oi, mandei. Então, eu tava me arrumando. Afinal de contas, quem é que manda aqui? E tem precisão de dizer? Precisão não tem, mas se quiser dizer... Quem manda aqui sou eu. Ai, que eu adoro um homem bravo. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui? Ô, Dora. Ai, é o meu marido. Agora lascou. Dora! Ai, quem que eu faço? E eu é que sei. A casa é sua. Quem manda aqui é você. Bora! O que é que eu faço agora, hein? Você vai fingir que entrou aqui pra pegar alguém. E tem alguém aqui, hein? Claro que não, homem de Deus. Por isso mesmo. Como você não encontrou ele aqui, você vai sair por aí atrás dele, entendeu? Ele quem, rapaz? Ô, Vicentão, parece que Deus te deu esse corpo todo porque esqueceu de te dar a cabeça, não foi? Eu não tô entendendo é nada, viu? Nem preciso entender. Pega essa tapeixeira e sai por aí gritando assim. Eu te pego, caba safado. Eu te pego, entendeu? Eu te pego, caba safado. Ô, Dora, eu tô perdendo a paciência. Eu te pego, caba safado. Eu te pego, caba safado. Eu te pego, caba safado. Que diabo é isso? Quiquinho, você chegou na hora exata. Hora exata de quê? Condenado, Vicentão ia matar o pobre do Chicó. Que Chicó? Pode sair, Chicó. Ele já foi. Boa noite, meu patrão. Coitado, chega, tá amarelo. Ih, mas amarelo vai ficar sem me contar direitinho o que tá fazendo aqui. Ô, Vicentão, jurou o Chicó de morte e achou de matar ele aqui, logo aqui na nossa casa. Na sua casa. Vicentão lhe jurou de morte, foi? Jurou. Pela mãezinha dele, que Deus a tenha. Se o patrão não tivesse chegado... Também, cabra frouxo que você é, Chicó. Por que não enfrentou o homem? Se fosse eu, descangotava ele. Ai, que eu adoro um homem brabo. Boa mulher que tem a dos outros. Só existe duas mulheres boas no mundo. Uma já morreu. A outra não sinto como tá... Hum, é nada. Dona Dória tá vivinha. E mora aqui do lado. Pra que esse gato, João? Justamente pra ela. Você não sabe que a fraqueza da mulher do patrão é bicho e dinheiro? Sim. Pois vou vender a ela pra tomar o lugar da cachorra um gato maravilhoso. E descome dinheiro. Adoro, João. Não existe a qualidade de gato. Muito mais difícil. Existe papagaia que sabe a Bíblia de cor. E você mesmo já teve um. Tive mesmo. Saudade dele. Mas do jeito que as coisas vão, não me admiro mais de nada. Pra uma pessoa cuja fraqueza é bicho e dinheiro, não vejo nada melhor que um bicho que descome dinheiro. Ô, João, não é duvidando, não. Mas como é que esse gato descome dinheiro? É isso que eu preciso combinar com você. Você enfia essas pratas de dez tostões no desgraçado do gato, entendeu? Entender demais. Ô, João. Hein? E se o negócio der errado? Lá vem você com suas latomias. Quer ou não quer? Se não quer, diga logo que eu arranjo outro sócio. Quero. Então vá. Tá. Ô, João. Que é? E cabe? Sei lá, se não couber, enfie de cinco tostões. Entendeu, demência? Entendi demais. Dona Dora. Eu vim trazer o gato pra senhora conhecer. Ai, é o tal que caga dinheiro. Com licença dá uma palavra. Essa, hein, senhora? Ai, mas essa eu só acredito ver, né? É só tirar o dinheiro. Pois tire. Não, dona Dora. É melhor a senhora tirar pra aprender como é. Eu não, tirei você. Não tenha nojo, dona Dora. Em ciência tudo é natural. Pois se é natural, tire. Ué, então tiro. Está aí. Cinco tostões que o gato lhe dá de presente. Hum, muito obrigada. Mas se você não se zanga, eu quero ver de novo. De novo? Sim, eu vi você passar a mão e sair com dinheiro, mas agora eu quero ver, é o parto. O parto? Sim, eu quero ver, é o dinheiro sair do gato. Pois então veja. Minha nossa senhora. João, me arranja esse gato, pelo amor de Deus. Arranjar é fácil, agora pelo amor de Deus aqui não pode ser, porque sai muito barato. Amor de Deus é coisa que eu tenho, dona Dora. Dê ou não lhe dê o gato. Quer dizer que não há jeito de arranjar esse gato? Jeito tem, é até fácil. Diga qual é, João. Um conto está bom? Está não, está caro. Mas por um gato que descome dinheiro? Já fiz a conta, eu vou levar dois mil dias só para tirar o prento. Mas ele descome mais uma vez por dia, essa senhora não viu? Mas ele vai morrer, só dou quinhentos. Se você não aceitar, lhe demita a padaria. Está bem, fica pelos quinhentos. Ai, mas que gatinho mais lindo. Agora a coisa é outra, eu tenho um filhinho de novo. Ainda vou tirar o prejuízo. Pronto, Chico, tome sua parte. Vamos devolver esse dinheiro, dizer que foi engano? Nada disso, pegue sua metade e deixe ser mole. Homem, eu não tenho coragem de continuar sempre. É melhor devolver logo enquanto tudo está em paz. Quem fez o negócio todo, não fui eu. Depois, a gente já está arribando. E para onde a gente vai? Não sei, só sei que tem que ser ligeiro, que a mulher descobre já. Quantas prasas você conseguiu meter? Foi três. Então o negócio está estourando. Ô Dora, se esse gato descomo é, é que o dinheiro não está valendo mais merda nenhuma. Eu andava mesmo doido para me vingar daqueles dois. Lembra aquela vez quando eu fiquei doente? Três dias passei em cima de uma cama para morrer e nem um copo d'água me mandaram. Já a cachorra comia bicho passada na manteiga. Não aguento quem gosta mais de bicho que de rir. Abra, eu mando o tempo lá. Vale, meu pai, licença. Se eu sair dessa história, convido a suba a serra do pico de joelho. Abra essa porta, grito sem vergonha. Vale, meu Deus, nossa área de angústia. Deixe de moleza, homem, para tudo tem remédio, menos para a morte. E você pensa que a gente não vai morrer depois dessa? Boa ideia. Achei péssimo. Abra a porta e deixe comigo. Cadê aquele safado? É, Dorinha. É, patroa, o João teve um passamento hoje de tarde para morrer naquela esteira. Arreda, satanás, desafasta, cangoto. Fazendo a gente de besta, Eurico. Acuda, padre João, que o chão está se abrindo. Você agora vai comer tudo que o gato diz comer. Não tá que nem, patrão. Isso é peste bubônica, o senhor também se desgraça. Peste de quê? É peste bubônica. Você não sabe que a padaria é cheia de rato e que rato transmite a peste? Estou ouvindo. Ah, peste bubônica. Ai, minha mãe, já é meio-dia no meio da noite nesse relógio de um ponteiro só. Tenha um pena desse pau, coitado. Um pena o quê? Eu quero o dinheiro do gato. Abre essa janela para clarear a sombra desses urubus. Antes de morrer, João, diga ao menos onde está o dinheiro. Assim você salva a tua alma. Um ouro mais não, tamuco. Ai, que eu tô morrendo de frio. Ai, que eu tô pegando fogo. É uma doença desgramada. A vista em barro, a riga estufa, a tripa explode. O espinhaço estoura no meio e o vivente morre de idiosincrasia. Não, me larga. Me larga se eu não quero ir. Ai, que eu tô indo. Eita, morreu-se. Aconte que o João Gris te corte canela. Aproveite para ver se o dinheiro não tá no bolso dele, Chico. O dinheiro tá aqui, ó. Mas tá contaminado pela peste. Fiquei pra você de adiantamento de salário. E não se esqueça de tocar fogo nesse esteiro que ele tá deitado. Separe um pouco do dinheiro pra pagar o enterro que nós vamos avisar pra do João. Senhor, receba seu filho João Gris. Perdoe suas safadezas, suas severgonhices, suas presepadas, suas mentiradas, suas lorotas. E pera a minha sécula, séculorum. Amém. 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 E acabou? Ah, eu me derroço, defunto! Defunto o quê? Vai agora a sua mãe. Hoje eu tinha me esquecido, já tava até acreditando na ladainha do Padre João. Aquele ali gastou menos latim pra encomendar a minha alma do que no enterro da cachorra. Falar enterro é melhor você sumir antes do seu. É, depois eles descobrem tudo e botam atrás de mim. Não sei por quê. Tem muito defunto que some antes do enterro. Eu mesmo já presenciei um caso que o diabo se adiantou e puxou o finado antes do corpo chegar no cemitério. Tem tão ruim que o sujeito olha. Olha o respeito, vice. Depois quem é ruim é a sua inteligência. Onde já se viu? Diabo, entrar em igreja. Não sei. Só sei que foi assim. Amanhã no enterro tu fala o seguinte, Ficó. Diz que eu pedi pra ser enterrado na terrinha onde eu nasci e que só você sabia onde é. E toca andar pela estrada. Ele vai dizendo sempre que é mais acolá. É mais acolá. Do jeito que eles gostam de mim, vão desistir de acompanhar o cortejo com menos de meia légua. Meu Deus, o que será isso? É tiro! Olha, tem esse outro morro sem poder dar uma carreira. Valeu-me Deus, vai morrer todo mundo é agora. Ave Maria, nós vamos morrer de mal. Ah, Maria, acho que eu morro de medo. Todo mundo quieto. Quem correr não corre mais. Quem gritar não grita mais. Primeiro tenta fugir e morre. A igreja é um lugar sagrado, se o senhor me permite. Tem missão negada? Não tenho ordem a receber de ninguém? Mas, capitã... E deixe de me chamar de capitão que eu não gosto. E como é de chamá-la, então? Sivirino, que é meu nome de batismo. Ou Sivirino Teracaju, que é meu nome de guerra. E é que nós não temos coragem de chamar uma pessoa tão importante que Sivirino. Isso tudo é porque quem tá com o rifle sou eu. Se fosse qualquer um de vocês, eu era chamado de Bill. Deixe de conversa e vamos vazando os bolos. Ou você pega o punhal e futuca a boca do defunto pra ver se ele não tem nenhum dente de ouro. Mas, capitão... Deixe de sua frouxura, cabra. Eu não gosto de perturbar a moto, não. Perturbo, mas não gosto. Perturbo, mas não gosto. Acho que ele ressuscitou. Deixe que eu marte de novo. Um momento, Sivirino. Eu vim lhe trazer um recado do meu padinho, Padim Ciso. Você conheceu o Padim Ciso? Então, quem mais ia ter poder pra me ressuscitar? Quem mais pode é Deus. E depois dele, meu padinho, Padim Ciso. Por isso ele ficou um pouco aborrecido com o senhor. Quando o senhor disse ainda agora que não recebe ordem de ninguém... ...e mandou uma ordem do céu pro senhor. Sinto, meu padinho, e eu obedeço. O recado dele é o seguinte. Diga ao capitão Sivirino... Ele me chamou de capitão? Chamou. Por que o senhor não gosta? Fiquei gostando agora. Diga ao capitão Sivirino... ...que se ele quiser provar sua devoção... ...é pra suspender imediatamente o ataque à cidade de Itaperoa. E que motivo ele... ...e sem pedir explicação que é pra ordem ficar mais bem obedecida. Manda quem pode, obedece quem tem juiz só. Cabras! Vamos fazer uma retirada temporária... ...por comando do céu... ...que Sivirino de Aracaju só recua diante de Deus! Viva o Congrino! Tem gente que vira herói porque morre. E aí eu virei herói ressuscitando. Parece que o senhor Henrique e a dona Dora estão achando. Ai, quem pediu a opinião dele? Ninguém, mas mesmo sem ninguém pedir... ...les tão rindo ali, ó. Dois pra dar. E tem que nem o senhor... ...cagar metis na história do gato. Tu por que não gostou do bichinho? Esse gato não descome dinheiro, coisa nenhuma. Esse gato descome! O que todo gato descome! O que é isso? O senhor não tem vergonha de falar essas coisas no meio do povo todo, não? Descome, não descome. Que conversa mais imoral. Que chamego é ele? Imoral é você estar vendendo aquele gato! E eu não tenho culpa da sua mulher só gostar de bicho! Só gostar de bicho não, que ela casou comigo! Cadê o dinheiro do gato? Mas não era meu adiantamento de salário? Mas pode ser o adiantamento do seu enteiro! Já que o senhor tá pedindo que as educações são todas... E se você não tivesse salva-cidade dos cangaceiros, eu botava você pra fora da padaria! Não tava coisa nenhuma que eu já estou fora dela! Um sujeito como eu não trabalha com uma mulher que compra gato! Ladrão! Ladrão! Ladrão é você, presidente da Irmandade! Teres dias passei em cima de uma cama tremendo de febre e nem um copo d'água me mandaram! Seu ingrato! Eu que nunca o despedi! Apesar de todas as suas trapaças! Nunca me despediu porque eu trabalhava barato e bom! E faço o favor de não me irritar! Não! Eu dou um tiro na cabeça de Chico! Não chaminha, não! Será de sua mãe que pelo menos nasceu você! Na verdade, Major, Padre João não chamou a sua filha de cachorra! Chamou, senhor bispo! Não chamou, Major! Chamou, senhor bispo! Não chamou, Major! Chamou, senhor bispo! Chamou, Major! Chamou ou não chamou, senhor bispo? Chamou! E não chamou! O senhor estava vindo encomendar uma bênção pra sua filha! E Padre João pensou que fosse uma cachorra! Bensa pra cachorra! E pode? Pode, 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 pode! Pode! Código canônico, parágrafo 936, artigo 3º, letra C! Esse negócio de bênção anda muito desmoralizado! Se pode, pode bênzer até cachorra! Eu que não vou querer que ele benze a minha filha! Não se preocupe! Eu pessoalmente benzerei a sua filha! Amanhã é dia da padroeira, eu vou rezar a missa em Itaperuá! Vai conversão, homem! Dá-lhe uma chapuletada que esse virim de aracajú se mijarra todinho! Comi que entrava tudo na peixeira! Resolvia tudo com arroz! Hein? É, foi bom mesmo o senhor ter viajado pra não cometer nenhuma temeridade! Eram pra mais de 10 cabra armada até o gogô! E eu sou homem de enganchar, senhorico! É melhor não facilitando! Já a telegrafão pra capital, hoje mesmo estará chegando destacamento de polícia! Emprego, trabalho, serviço, tarefa, qualquer coisa serve! Sua reputação não é das melhores! Ah, senhor major, vivem querendo que pobre não tenha defeito! Dizem que você é embrulhão, abusado, cheio de nove horas! Meu senhor, é tanta qualidade que exige pra dar emprego que eu não conheço um patrão com condições de ser empregado! Vou fazer uma aposta com você! E faço três perguntas! Se você acertar, ganhe um emprego! Ah, agora! Não tenho nada a perder! Tem sim! Será? Arranca uma tira de couro das suas costas! Ah, não, senhor! Não é? Eu topo! Só falta convencer minhas pernas que estão se tremendo todas! Muito bem! Lá vai a primeira! Qual é a distância de uma ponta do mundo na outra? É! Um dia de jornada, que é o tempo que o sol leva pra percorrê-la! O que é que a gente está acima de um rei? A coroa! No que é que eu tô pensando agora? Em me ganhar! Muito bem, vongreiro! Conheci que você é sabido mesmo! O mais sabido é o senhor, que agora manda em mim! Então, ah, tá, peroa! Busca a minha filha que tá chegando no Recife! Esquerda, direita! Esquerda, direita! Esquerda, direita! Esquerda, direita! Saudado! Alto! Vigésimo pelotão de infantaria se apresentando ao povo da cidade! Eita, que tá peroa! Já pode declarar guerra ao Brasil! Cabo, você atenta pra servi-la no que for preciso! Ai, não fale senão, caseta! Tudo frouxo! Conheço essa racinha! Onde já se viu o cabra ter que usar o uniforme pra provar que é macho? Cabo, deixa eu lhe apresentar o pessoal daqui! É Eurico, meu marido! Diz-se então meu... Nosso amigo! Muito prazer! Rosinha, como você cresceu, imbonitou, ficou mais apanhada e... Bondade sua, senhor Eurico! Oxe, eu estive até meio adoentada e não é por isso que eu vim passar um tempinho em Itaperuá! E quando é que vai embora? Quer dizer, eu digo, quanto tempo fica entre nós? Por mim, eu não saía daqui. Mas mãe, só quer saber da capital? Oxe, pois eu, se pudesse, vivia por lá. Isso aqui tá cheia de calo safado! Com licença, antes de ir pra fazenda, ainda vou passar na igreja. O bispo vai dar a bênção! O bispo é? Homem, é até um pecado perder uma missa dessa. Com licença, dona Dora. A autoridade militar vai saudar as autoridades religiosas. Hoje não é dia de novena. Mas o senhor está dispensado. O bispo é o bispo é o bispo é o bispo. E aí, se você está dispensado. E aí? Você está dispensado. Não, é isso? A gente está dispensando. O bispo é o bispo. Quem é ele? Quem não é Chicó? Chicó de quê? Não sei não, é só chamar Chicó que ele vem. Me deu a vontade de comer um confeito? João vai me comprar um canudo. E a missa? Tu não tem essa vontade, tem que ser na hora. Desencheu da bênção, foi? Eu vou comprar um confeito. Deixa que eu compro pra senhora. Dona Rosinha, manda as ordens. Vai me comprar um confeito. Um confeito? É, direita, vão ver? Trouxe um confeito pra senhora. Obrigada, Chicó. Com o seu nome, eu adivinhei. Seu confeito. Você demorou tanto que Chicó já me trouxe um. Como que a senhora pediu foi pra mim? Ele é do Senhor. Obrigada, obrigada. Eita, que aqui todo mundo lê pensamento. Em nome de Pátria, e filhos, e Espírito Santo. Amém. Glória, e excelência, e pás, homina, e vos boas voluntades, descenda, e supera, e mania, e sempre. Em nome de Pátria, e filhos, e Espírito Santo. Amém. Alguém dedica essa música para Rosinha, e esse alguém manda dizer que não diz quem foi, porque ela vai ter que adivinhar. Essa benção demorou mais que doença em casa de pobre. Nunca tinha visto tanta gente na festa da padroeira. A fé do povo de Itaperuá tem aumentado demais. Já no Recife, dá-se o contrário. Culpa é da praia. Dizem que a coca-vergonha é tanta que a moça entra na água e solteve essa casada. Nunca vi o mar. Não sei o que é mulher de Itanga. Eu li que há milhões de anos atrás, o sertão também já foi um mar. Pode ser, mas aqui não tinha safadeza, não. Ia dar gosto ver o sertão cheinho d'água. Rosinha! Você já está uma mocinha, eu tenho que tomar providências para proteger a sua honra. Eu quero que você volte para o Recife casada. Eu, meu pai? Sim, você não se faça de lesa. Aqui está o seu norte. Essa porca pertenceu à sua bisavó. Rosa Benigna Var de Medeiros. Todo santo dia, a Rosa lhe pus dar uma moeda na porca. Quando ela morreu, deixou essa porca de presente de casamento para você, que recebeu o nome de Rosa em homenagem a ela. Eu rogo a Deus que essa santa senhora tenha tido uma vida longa. Ela viveu até quase 100 anos. Essa bicha está cheinha de dinheiro. Agora só falta você encontrar um homem que seja doutor e valente para você se casar. Como, meu pai? Você não gosta de ninguém? Besteira. Com o tempo você se acostuma e acaba gostando. Ah, minha nossa senhora. Agora eu vou ter que casar obrigada. Você aperreio não, dona Rosa. A senhora vai encontrar alguém para querer bem. Com a ajuda de sua beleza e dessa porca aqui, pretendente é o que não vai faltar. Estou completamente riado por ela, João. Até a fome perdi. O primeiro que você devia era comer, que isso já alegra. Eu tiro por mim. Com fome, uma perreiozinha me derruba. De barriga cheia, alguém de qualquer desgraça. Não sei comer não. Tanto amor que chega e me dá uma gastura aqui dentro. Por que você não fala isso para ela? Pobre, do jeito que eu sou. Casando com ela, você fica rico. Casando de que jeito, homem? De jeito eu dou, mas aí é que está. Depois de rico, você esquece seu amigo João Grilo. Para que eu quero dinheiro? Você nem comeu, eu quero mais. Casando com ela, você faz teu, acaba. E de sobra para matar a fome, você ainda ganha uma porca cheinha de dinheiro que a bisavó da dona Rosinha deixou para ela. Pois se você arranjar esse casamento, minha metade é sua. Chama-se estarranjado. Vou agora mesmo falar com o Cabo 70. Cabo 70? Quer me ajudar ou me desgraçar? Cabo 70 é louco pela Rosinha. Se desculpe que eu estou me engraçando para o lado dela, ele me mata. E Vincentão também. Poxa, e você vai morrer duas vezes, é? Por que não? Eu conheço um sujeito gravatar que ressuscitou de susto quando os cagaceiros apareceram. Você é besta, homem. Esqueceu que isso aconteceu? Foi comigo, aqui mesmo, em Itaperuá. E que eu estava fingindo de morto. Eu quero ver eu me fingir de vivo quando esses feras me mataram. Com o plano que eu tenho aqui no King, você bota os dois para correr. E de sobra ainda a casa com a Rosinha. Bom dia, seu Cabo. Está bonzinho? Oxenta, pai, que intimidade é essa comigo? Que foi, seu Cabo 70? A gente não pode nem dar bom dia? Isso é uma regra de civilidade e cortesia. É ou não é? Se tem uma coisa que eu não gosto é de gente que fala. É ou não é? Eu fico tenino. Ih, é? É. É que esses ditadozinhos, esses viciozinhos que a gente pega são danados. É ou não é? Olha que hoje você dorme aqui na cadeia. Estou doidinho para botar um na chave. Quem precisa dessa valentia toda? Eu queria ver essa conversa, era para aprender Vicentão. Você está insinuando que a autoridade aqui presente, o Cabo 70, tem medo de um valentão? Não, não, não. Só estou querendo dizer que quando um não quer, dois não brigam. É ou não é? Mulher, desculpe, seu Cabo. Dessa vez passa. Mas só passa somente por causa de uma coisa. Eu acho que eu sei o que é. Sabe nada. Sei sim. Eu conheço os recantos mais íntimos desse seu coração militar. Rapaz, deixa de intimidade comigo, seu Cabo. Eu sei que se o senhor quisesse, o senhor me prendia. Mas a sua boa vontade comigo é por causa da minha intimidade na casa de uma moça que o senhor, seu Cabo, anda querendo muito. Ah, isso é o meu sonho, o João. Sofre? O senhor? Uma autoridade? As autoridades também sofrem. E ela não gosta de mim. Quem disse? Eu é que penso. Pois todo penso é torto. É ou não é? Nesse caso eu só queria que fosse. Pois eu já andei conversando esses assuntos com ela. Foi nada. Por tudo que é de mais sagrado. Ela até me disse que se empazizava muito com um certo Cabo. Jura? Por essa luz que me alunia. É, João, oi, você sabe que eu lhe tenho muita amizade, não é? Menino, olha como isso mudou. É, seu Cabo, eu sei que o senhor é doido por mim. É ou não é? É. Sou sim, João. E você? Podia me ajudar? É só dizer o que quiser. Eu queria que você entregasse um broche pra Rosinha. Me diga a ela que foi eu que dei. Passa o bicho pra cá. Meu Deus, que broche lindo! Eu vou ordenar do mês quase todo. O presente será dado. Até mais vez, Cabo 70. Até mais vez, João. Obrigado. Fico no dever no favor. Bom dia, seu Vicentão. Eu fingi que não ri. E hoje eu amanheci azeitado, sabe? Eu até jurei que a primeira pessoa que eu visse, eu enfiaria a faca no apendicite. Mas hoje não é dia de ter raiva, não. Pois pra mim, todo dia é dia de ter raiva. Eu quero ter raiva e você não se meta. Mas logo hoje, no aniversário de Dona Rosinha... Oi. E hoje é o aniversário dela? Eu acho melhor se você amassar. Pra quê? Ela não gosta de mim mesmo? Que injustiça. Logo hoje que ela me disse que estava apaixonada. E foi, foi. E por quem? Diz ela que é pelo valentão da cidade. Eita! Só pode ser por mim, né? E logo hoje que o senhor acordou tão mal-humorado. Passou, João. Você me faz uma fineza, hein? Uma fineza, é? Você entrega esse par de brinco pra ela. Olha isso aqui, coincidência, rapaz. Que é a caso da necessidade. Logo hoje, dia do aniversário dela, foi que eu achei que comprou o presente, isso. Isso não é coincidência, não. É o destino. Eita! Chega, eu me arrepiei todo. Pois diga isso a ela, João. Diga que é a própria sorte que quer nos juntar. Cruzando nossa vida. Na teia do destino. Ela vai gostar demais. Sim. Lindo. Eita, duas cabra velho, besta da peste. Que joias lindas, quem mandou? Alguém na cidade que é doido pela senhorita. Oxe, que história. Ninguém gosta de mim? Esse gosta demais. Quem é ele? Posso dizer não o que ele pediu. Ele é bonito? Posso dizer não, que eu sou modesto. É você, Chico. Já que a senhora deviu, eu não vou negar que desse que ele conhecia, eu vivo. Pra morrer. Eu só não morro porque vivo pensando na senhora. Eu fico muito agradecida. Mas eu não posso aceitar o seu presente. Então, racinha, eu sei que sou pobre. Oxe, eu não ligo pra isso não, Chico. É que se pelo menos você tivesse um diploma... Eu sou doutor em ciências ocultas, filosofia dramática, pediatria charlatânica, biologia dogmática e astrologia eletrônica. Se você fosse valente... Sou o cabra mais valente dessa cidade. É nada. Oxe, os sujeitos mais valentes aqui são Vicentão e Cabo 70. Eu sou doido pra acabar com a valentia deles. Você tinha coragem de enfrentar um dos dois? Top é com os dois de uma vez só. Bota eles pra correr dessa cidade. Isso eu queria ver. A senhora aceita as joias? Aceito. E se você fizer o que disse, eu sou capaz até de usá-las. Rapazão, até que enfim você chegou, rapaz. Estava por aí, esparecendo, refrescando a natureza. Tudo certo, né, João? Eita, ela tá me esperando. Ela quem? Oxe, então, Rosinha quem mais haveria de ser? Sei lá, você que deve saber. Não disse conversa não, homem? O que foi que a Rosinha disse? De quê? Do presente, responda logo que eu tô ficando louco. Ah, sim. Ela ficou com ele. Só? Só. E você acha pouco? Você queria bem que ela desmaiasse? Pelo menos ela podia ter ficado feliz. Feliz ela ficou. Também, quem não ia ficar feliz ganhando um broche e dois brincos no mesmo dia? Oxe, então, um par de brincos? E eu não só mandei um broche? Você só mandou um broche, mas teve um sabido que mandou dois brincos. Um para cada orelha. Oxe, então, quem foi esse miserável? E qual presente ela gostou mais? E por que ela ficou mais balançada? Diga, homem de Deus. Até aqui ela não se balançou ainda, não. Mas eu sei que Dona Rosinha tem gosto por homem valente e diz que fica com aquele que desafiar o outro e for venceder. Pois me diga quem é esse miserável, que eu vou agora comer os hígados e arrancá-lhe os corações. Ele só tem um, calma. Oxe, depois arranca-se outro e eu arranca os dois. Não interrompa a minha raiva na hora que eu estiver falando, viu, sojão? Quem é ele? Isso eu não sei. Só sei que eu vi chicó recido lá para as bandas fazendo o Major e ele mandou eu lhe dizer que ia lhe encontrar hoje de sete horas na saída da missa. Chicó? De sete horas na saída da missa. E o que é que ele quer comigo? Diz que é a respeito de um par de brincos que você deu à Dona Rosinha. Será que aquele cibito tá me desafiando? Só sei que ele também cuspiu no chão quando pronunciou seu nome. O Magrela tá doido pra morrer. E eu tô doido pra matar, vai dar certinho. Eu sei também que encontrei Dona Rosinha toda contente por causa de um broche que ela tinha acabado de ganhar. E ainda se meteu a dar um broche à Rosinha, hein? Mas é hoje que eu vou fazer a festa. Eu vou estraçaiá-lo. Tá tudo marcado. De sete horas na saída da missa a gente vai botar aqueles dois valentões pra correr. Grilo, você esqueceu que eu sou frouxo. Eles são mais frouxo que você. Quer me humilhar, é? Pois fique sabendo que ninguém é mais frouxo do que eu aqui em Taperuá. Mas, Rosinha, não precisa saber disso. Depois de encontro ela vai achar que você é o cão do segundo livro. Oh, não, Grilo. Eu sou frouxo, mas não sou burro. Eles vão me matar. Pois eu digo que vai dar tudo certo e você finalmente vai conquistar o coração de Dona Rosinha. Vai dar certo como, homem de Deus? Você vai ver. Vê como se defunda enxerga. É só fazer o que eu vou mandar. Vale, Nossa Senhora. Eu morro, me desmoralizo e de todo jeito pico a Rosinha. Seu cabo já gosta de uma missa, né? Isso é verdade. Não posso ver uma igreja que eu já vou logo entrando. Pois eu acho que seu cabo não pode ver é uma saia. A senhora devia ter mais respeito, apadijão, já que a batina dele não é saia. Não se faça de lésbio que não é dessa qualidade de saia que eu tô falando. A senhora tá falando de quê? De uma certa sainha, recém-chegada do Recife. Com licença, Dona Dora, que eu vou ali conferir a qualidade do tecido. Eu tô achando que esse santo quer reza. Tá fazendo o que é aqui, Vicentão? Tô andando. Tô andando pra Renão? Pois é, eu acho melhor correr, porque já já a missa começa. Pois é, eu quero que ela termine. Trouxe o teu terço, seu missal? Eu trouxe a minha peixeira. Também tem quem? Tem quem fizer muita pergunta. Que as lapadas não dão muito, que a faca de Vicentão entre macia no meu bucho vazio, que as balas do Cabo 70 me valem de uma vez, que é porque eu tenho uma morte bem rápida. E teme a missa este. Mas se o plano de João Grilo der certo, eu saí dessa enrascada, minha Nossa Senhora. Eu prometo nunca mais, nunca mais... Me deitar com mulher nenhuma na vida. Com mulher nenhuma. Tirando rosinha. Você me acompanha, Chicó? Amor, e a missa já acabou? Você tava rezando com tanta fé que nem notou. É, eu tava fazendo a promessa pra Nossa Senhora. E qual é a graça que você quer obter? Uma graça tão grande que chega a ser um milagre. Aposto que era um pedido de amor. Não deixo de ser, rezei pra não morrer desse mal. Seu coração tá batendo tão forte assim? Tá quase pulando pra fora da casa dos peitos. O Cabo e o Vicentão vieram tomar satisfação com você. Satislação de quê, meu Deus? Chicó não contou pra senhora que ele vai botar aqueles dois pra correr, não? Se for por isso, Chicó, você está dispensado do compromisso. Já que só disse isso? Não, 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 dona Rosinha. Amigo meu, não fica desmoralizado. Mas com esses dois a parada é dura. A senhora vai ver uma coisa. Esse aí é calmo, ponderado, mas quando se espalha, o negócio é feio. Chicó! Senhora. Cuidado pra não judiar demais desses pobres. Se aperreir não, esses dois correm só com um grito de Chicó. Tava me procurando, seu Chicó. Tava, mas já encontrei, seu Vicentão. Pois, trata de fazer logo seu último pedido, que eu tô doidinho pra enfiar minha faca no seu bucho. Tô atrapalhando alguma coisa? O que é isso, seu Cabo? Ô, seu Cabo vai me desculpar, mas isso aqui é assunto safado. Carece gastar autoridade, não. Ô, Xentome, esquece o Cabo, Vicentão. Dispensa patente. Hoje eu tô aqui de civil. Sendo assim, eu não vou poder me prender se por acaso eu resolver acabar com a raça de um amarelo aqui mesmo na sua frente. Ô, Xentome. Esse amarelo foi quem marcou comigo. Esse aqui já tem dono. O que que tá acontecendo, João? Chicó desafiou os dois pro truelo. Truelo? É, um duelo de três. Então, Chicó, marcasse comigo ou foi com ele, rapaz? Marcasse foi com os dois. Mas foi só pra dar um recado pra dona Rosinha. Ela tá ali e mandou dizer que adorou as joias que os senhores mandaram pra ela. E que vai usar o presente daquele que sai vencedor de um duelo. Xentome, aí o caso exige reflexão? Você tá com medo, seu Cabo? Ô, Xentome, cabra, que medo o quê? Tu já viu sua autoridade ter medo? Você tá preparado, seu Vicentão. Mas agora? Não, rapaz. Vai assustar a dona Rosinha. Que isso? Ela tá doida pra ver um homem furar de bala. Botando os bordo pra foda. Ai, mas Nossa Senhora, e agora? Chicó começa a contar. E é um. Os cabra vão andando. E é dois. Quando ouvirem já, se viram atirando em Chicó. Mas Chicó nem armado está. Pra quê? Revolta é coisa de frouxo. E é três. E é só. E é já. E se meu palincício. Para mim, Nossa Senhora, não peça o couro. Poxa por ali, seus fuleiros. Tô dizendo? Os McEtrash desse metida valente pra meu lado? Pronto. Esses dois vão sumir no oco do mundo. Pode se preparar pra pagar a promessa pra Nossa Senhora. Que o seu pedido de amor foi atendido. O voto que fiz pra ela faz e cumpri. Jurei que daqui pra frente só vou gostar da Senhora. O Cabo e Vicentão saíram numa carreira da percata batendo a bunda. Isso não é mais uma história de Chicó, não? Todo mundo viu. Antes de correr, cada um ainda danou seis tiros nele. Mas estavam tremendo tanto que não pegou nenhuma bala. Daí Chicó tomou as armas, abriu o tambor. E só pra afrontar, emboliu todas as balas que sopraram. Não é que você já viu o revômbio com mais de seis balas? Não sei. Só sei que foi assim. Agora você está pronto pra ir pedir a mão da noiva. Só que dinheiro pra pagar essa roupa? Tu não tem dinheiro, mas tem nome. Chicó, valente que só cobra de resguardo. Futuro marido de Dona Rosinha. Bisneto de Dona Rosa, não sei das quantas. E quem tem nome na praça tem crédito. E crédito é o quê? Crédito é uma coisa que faz os bestas acreditar numa pessoa e vender fiado pra ela. Como a gente já vai pagar tudo isso depois? A gente não tá fazendo tudo isso. Pra ficar rico? Sim. Então, quando a gente fica rico, paga-se a fatiota. Seu major, desculpe a impertinência, mas eu queria lhe apresentar um conhecido meu, lá de Serra Talhada, pretendente e a pretendente de Rosinha. É que você é no mínimo fazendeiro, então, doutor. Pois esse é fazendeiro e é doutor. E o que é que você tá fazendo que não mandou o rapaz entrar? Muito prazer, seu... É chicão. Chicó. Chicão de quê? É Francisco Antônio Ronaldo Hermenegildo de Aragão Correia Vaz Pereira Góes. Chicó é somente o apelido dele. Também com o nome dele, ninguém decora. Como é que chama a sua fazenda? Que fazenda? É tanta fazenda que ele até se confunde. Doutor Chicó, como se chama aquela de Serra Talhada? Fazenda de Serra Talhada? Fazenda de Serra Talhada. Tá aí um nome bonito, simples e sem rodeio. Então, além de fazendeiro, o senhor ainda é doutor? Doutor advogado. Formou-se na capital. Então, você sabe tudo sobre leis? Tudo, tudo, tudo. Meu irmão. Ele é muito modesto. E você pretende se casar com minha filha? Oi, é, é, na verdade. Você tá acostumado a falar alemão, chega a hora de falar brasileiro, pede as palavras. Rosinha! Senhor! Venha cá, venha conhecer um pretendente seu. Pretendente? Chegou com pretendente, é pretendente, mas já foi pro morrido. Eu gosto de outro, meu pai. Oxente, quem mandou? Começou sem querer, mas agora nem que eu não quisesse. Quem é o cabra? Ele é pobre, mas é valente e honesto. O meu ganhou. É fazendeiro, doutor e fala alemão. Eu não posso mandar no meu coração. Deixa que eu mando. Você tem uma semana pra esquecer de um e gostar do meu. Meu pai, eu prefiro morrer. Mas já que o senhor insiste... Ando, doutor Chico, a garrota já está domada. Então a gente se casa semana que vem. Já! Eu tenho mais aqui que lhe obedecer, meu pai. E eu tenho mais que obedecer a dona Rosinha. E o major vai poder obedecer a sua santa avózinha que deixou essa porca cheinha de dinheiro pra dona Rosinha quando ela se casar. Boas tardes! Fedeu. Mas veja só, falou-se em casamento, chega o padre. Casamento de quem? Eu quero que o senhor conheça o meu futuro genro. Chico. O senhor já conhece? Todo mundo conhece, seu Chico. Vai ser o casamento do ano. A igreja vai ser até reformada. E vai? E o senhor não acha que precisa? Demais! Menino, a igreja está caindo aos pedaços, não sabe? Olha aí, seu major Antônio Moraes não vai querer ver os pedaços da igreja caindo na cabeça dos convidados, não é? De jeito nenhum. Tem que consertar o telhado, dar uma boa pintura. Calma, padre João. Primeiro, Deus parabéns ao seu Chico. Parabéns. Reformar o altar, invernizar os bancos, comprar o sino. Acho que com uns 12 contos faça a reforma. Pode fazer a reforma que o seu Chicó manda pagar. 12 contos de réis? Se for adiantado, fica por 10. Então pague logo, seu Chicó, que é assim que se faz a economia. É 10 contos de réis? Ele não está acostumado com dinheiro pouco. 10 contos, doutor. Aquilo que o senhor deu ao seu empregado e a Serra Talhada para buscar o resto do dinheiro. Deu o que tinha no bolso. É comigo que eu lhe empresto. O dinheiro é para o senhor adiantar a poupada. Pelo sim, pelo não, vamos trocar um papel entre nós. Você vai até a cidade e me traga uma cópia da escritura da fazenda Serra Talhada, de propriedade do doutor Chicó, para ele deixar como garantia pelo empréstimo. Você assina esse contrato passando a propriedade para o meu nome, caso não pague a dívida. Vai-se embora, rapaz. O que é que está esperando? Para que escritura, seu major? O doutor Chicó vai provar que a palavra de um homem vale muito mais que a fortuna dele. Não é terra que ele vai lhe dar como garantia, não. Pode escrever aí, que se ele não lhe pagar. Por uma semana, o senhor pode arrancar uma tira de couro das costas de Chicó. Puta, cabra, macho. Assine aqui. Assino nada. É que ele está sem óculos. É só carimbar com o dedo. Assine você também como testemunha. Eita, que eu estou ficando importante. Eita, que eu estou ficando lascado. Ai, meu alicô. Ai, meu couro, meu couro. Eu gosto tanto dele. Desde coisa, homem. O couro não é seu, é meu e é a única coisa que tenho. Por isso mesmo. O que mais você queria que eu oferecesse isso como garantia? Sua língua, para eu ver se calar essa boca. Tá bonito e só laranja da moça. Chega a me dar um negócio subindo aqui dentro. Pois então manda um negócio desse, porque hoje é muito bom. Ai, gente. E para que está tão arrumado você para fugir de mulher? Só quer saber de Rosinha. Não sei o que se zumbi nessa lambida. A senhora acha ela lambida? Lambida. Amarela. E desenchabida. Como a senhora é exigente. Pois eu vou lhe propor um negócio. Dou-lhe um conto. Se você convencer Chicó a passar uma noite comigo. Tá difícil. Você vê por quê? Eu não sou algum jaburu? É, nada. A senhora sim foi primeiro lugar. Até a chegada de Rosinha. Pois eu vou aumentar a proposta. Três com. Tem jeito, não. Chicó morreu para as outras mulheres. Cinco. O homem está cego de amor. Dez com de reis. Negócio fechado. Por dez com de reis, donadora. Não tem moço no levante. Nem cego que nos piste. Ai, meu couro. Meu corinthio. Cresceu junto comigo. O cababir. Está tudo arranjado. Está arranjado para você que vai ficar inteiro. Você acha que eu ia botar seu couro num negócio assim sem dar um jeito? Pois fique sabendo, seu malagradecido, que eu já tenho quem paga o tal dinheiro. Quem é? Donadora. Mas tá. Aquilo nunca dá nada para ninguém. Mas troca. Pela minha cabeça, meus estômagos, meus azizófos. O que ela quer de mim? Ela só quer o seu amor, Chicó. E quer tanto que até vai pagar dez contos só para você passar uma noite com ela. Jura? É lá e lua. Você recebe dez contos aqui e paga dez contos ali para casar com sua rosa. Diga que é brincadeira, diga. É não, é sério, Chicó. Você é um cabra de sorte mesmo. Eu sou uma azarada. Não posso passar a noite com dona Dora, não. E por que? Não pode? Porque fiz uma promessa na igreja. Jurei que não deitava com mulher nenhuma se eu escapasse o duelo com os valentes. Diga que é brincadeira. Diga. É sério, João. A promessa desgraçada. A promessa sem jeito. Ah, meu coro, meu corinho, que sou tão pegado com ele. A promessa desgraçada. A promessa... Você tinha nada que botar a igreja na história? Não estava tudo resolvido, homem? Era só confiar em mim. Você mesmo confia na Cachável. Vou avisar a dona Dora que você vai mesmo nesse encontro. Vá não, que eu não quero confusão por minha nossa, senhora. Prometido, tá prometido. Você prometeu que não se deitava mais com nenhuma mulher, não foi? Foi. Mas não prometeu que não se encontrava com ela? Você vai ao encontro já à noite e eu dou um jeito de interromper o desacontecido. O que é desacontecido? O que não aconteceu. Não vai acontecer nada entre você e ela, Chico. Pense num jeito de adiar o desacontecido. Que eu penso num jeito de interromper o desacontecido. Que é pra ele não acontecer. Adiar! Adiar! Parece que não conhece a dona Dora. E que eu chego lá, ela dá o bote em mim e o negócio acontece. Passa a cera, homem, um chamego, um cheirinho no cangote. Ou isso está proibido também. Você acha que eu ia entrar nesses detalhes, pôr santa? Eu sabia que você vinha. Sabia como? Tem uma coisa aqui dentro de mim me dizendo. E eu só tenho uma coisa aí dentro de mim que fala, né? É. E ela acerta sempre. Sempre? É, porque eu tenho umas coisinhas pra perguntar pra ela. Ai, agora não dá. O que ela tá pedindo, chamando, implorando por você, Chico? Não tá ouvindo? Tô, não. Não? Pois ela tá danada, gritando, venha, Chico. Venha, me apague, me acenda, me sede pelas vezes. Não tô escutando nada. Os das duas, uma, ou você nela é muito homem, ou então é moco. O que? Ah, vixe Maria, seu rico. Chega, eu fiquei nervoso quando vi sua pessoa andando pela rua. Nervoso por quê? Não me diga que o senhor está indo pra casa. Tô. Não. Tem certeza? Oxe, tá vendo não? Graças a Deus. Graças a Deus, o quê? Se o senhor não está indo pra casa. E por quê? Porque o senhor não pode ir pra casa agora, de jeito nenhum. Oxe, entende o que é isso. Não, não posso deixar, não. Pois eu não ia, não, mas agora eu vou. Não, senhor rico. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, senhor rico. Agora deu. E por quê? Posso falar não que mandaram eu falar. Hum, danou-se. Já entendi tudo. Dora tá com o homem lá. Como foi que o senhor adivinhou? Eu não sou burro, não, João. É deduzi. Venha, menino. Não tá enxergando, que eu tô doida por você. Não tô enxergando nada. Será que além de morro, fiquei cego? Eu gosto de inversão, Chico. Você tá enxergando muito bem aqui. Se eu estiver enxergando, eu segue. Ah, o porro, venha sem enxergar, Ambi. Nem andar posso mais. Ah, por que não pode? Elas pararam, dona Dói. Minhas pernas não andam mais. Lascou. Como é que você vai correr pra dentro do atalário agora? Cadê o homem? Acabou de chegar. Não, ele quer saber o homem que estava aqui com a senhora. Isso mesmo. Eu quero saber do homem que estava aqui com a senhora. Ih, homem, homem. Tem homem nenhum aqui, não. Eu sei que tem. Sabe como? Sou bobo não, Dói. Eu deduzi. Cadê? Diga logo que ele fugiu pela janela e pronto. Ah! Quer dizer que seu amante fugiu, sua desgraçada? Fugiu. Eu tô falando com ela. E você ainda mandou esse amarelo ao coveteiro pra ficar tocanhando, não foi? Foi ela que mandou, não. Então foi o safado que estava aqui com ela. Não, chama o Chico de safado, não. O Chico é meu amigo. Chico! Eu mato aquele desgraçado. E mato você também, sua. Eu, se fosse o senhor, matava só ele. Que ela não tem culpa de nada. Como não tem culpa? Como? Chico é quem ficava atrás da coitada. Ela nunca quis nada com ele. Não é, dona Dora? É, ele ficava dando em cima de mim. Ô, Dora, por que você não me avisou antes, minha filha? Por quê? Pra não lhe aborrecer, homem. Por isso ela não lhe contou. É, pra não lhe aborrecer, Rico. Não precisa explicar nada, não, Dora. Precisa, porque tem mais. E tem! Ele veio aqui, mas foi pra convencer a dona Dora a se encontrar com ele. Logo mais atrás da igreja. Pois eu vou pegá-lo. E como o senhor é inteligente, vai. Mas é vestido com as roupas de dona Dora. Por quê? Porque o senhor não é besta. Se o senhor chegasse lá vestido de homem, Chico ia ficar com medo, ia inventar uma desculpa qualquer, e o senhor não ia nem ter como provar que ele foi lá pra se encontrar com a sua mulher. Claro! Mas se o senhor chegar lá de mulher, num escurinho daquele... Ele ia pensar que eu sou Dora. Vai querer lhe agarrar. E vai levar uma chapuletada nas ventas pra aprender a nunca mais se meter com mulher de homens sabidos como eu. Que qualidade é a minha? Desta vez não tem tempo pra você ficar dizendo que eu lhe boto em confusão. Deixa eu contar meu plano, senão o senhor rico desiste de ficar esperando atrás da igreja. O senhor ricozinho... Se eu chegue mais um bocadinho... Chicozinho, o que? O lente é! Como é que você tem coragem de botar chifre no homem? O senhor rico? Meu Deus do céu, sou eu! Mentirada! Só marquei esse encostro pra ver se entra aí, meu patrão, sua gaera! Sou eu, Chico, Eurico! Hoje não é que é mesmo? Graças a Deus, o patrão não sabe a só a que teve. Sorte como? O senhor acabei de levar uma pisa dessa. Mas capô de virar corno. Mas o que é isso? Que gritaria é essa? Sou eu, patrão. Isso é uma depravação. Eu não sabia que o presidente da Irmandade das Almas gostava de se vestir de mulher. Foi gosto não, padre, foi necessidade. E você por que está batendo nessa moça? Nesse invertido? O Chico só estava querendo me ajudar, padre João. Menino, ele ainda por cima gosta de apanhar. Eu trouxe seu amante de volta, fiz sua fama de esposa fiel e ainda deu o jeito de seu Eurico agradecer a Chico ao patichife que levou. O 10 pontos de resto ficou até barato. Mais barato que você imagina, porque eu não vou lhe pagar é nada. Mas dona Dora, e o nosso trato? O trato era pra uma noite de amor. Eu fiquei só no calor. Traga as corde volta que eu lhe dou o dinheiro. Eita, que eu estou vendo a hora de perder aquela porca cheinha de dinheiro. Eita, que eu estou vendo a hora de perder o meu couro cheinho de mim. A culpa é sua de negar fogo a dona Dora. E você quer que eu vá pro inferno por não cumprir minha promessa com a senhora? Pois então vamos falar com ela. Sete para a paróquia, três para a diocese. Como representantes do senhor devemos sempre pregar a justiça. E isso não é justo, patrô. Não é justo por quê, senhor bispo? Porque a diocese é maior do que a paróquia. Mas é na paróquia que vai realizar essa cerimônia. Mas quem vai realizar a cerimônia serei eu. Mas fui eu que tive a ideia de aceitar. Mas quem autorizou a ideia fui eu. Mas a eminência, considerando-se que a cerimônia será realizada na paróquia, há necessidade de reformar-se até a casa do bispo? Para um casamento dessa importância, até o Vaticano merece uma demão de dita. Vamos deixar o Vaticano de lado. Cinco para a paróquia, cinco para a diocese. Nada disso. Três para a paróquia, sete para a diocese. Como representantes do senhor, temos sempre que pregar a justiça. E isso não é justo, senhor bispo. Como representantes do senhor, temos sempre que pregar a justiça e a humildade. Temos que pregar a justiça, a humildade e o desapego às coisas materiais. A justiça, a humildade, o desapego das coisas materiais e a obediência. Portanto, o senhor me obedeça. Os senhores vão me desculpar, mas nós vamos ter que desfazer o arranjo e devolver o dinheiro. Desfazer? Devolver? Chicó não tem dinheiro para pagar o major. Sendo honesto, vai ter que cumprir o contrato arrancando a tira do próprio coro. Sendo frouxo, resolveu fugir da cidade. E sendo assim, não vai haver mais casamento nem reforma nessa igreja. Frouxo como? Ele não enfrentou dois valentes de uma vez só? Então, toda valentia que ele tinha gastou daquela vez. Não sobrou nem o restinho para agora. Mas que besteira, Chicó, de se fazer um casamentão desse caso, uma tira de couro? Seja como for, o dono do couro é Chicó. E se ele não quer, está desfeito o negócio. Calma! Deve haver um jeito de resolver esse problema. João, você que é tão sabido, não tem nenhuma ideia. Ideia eu tenho. Só depende dos senhores. Pode ser. Chicó fez uma promessa miserável de não se deitar com mulher nenhuma antes de se casar com Dona Rosinha. Olhe o respeito na igreja amarela. Não siga, meu filho. Mas tem uma mulher que quer se deitar com ele. E quer tanto que paga até 10 conto pra ele se deitar com ela. O que é que a igreja tem a ver com isso? Se a igreja liberar a Chicó da promessa, é só ele se deitar, ela pagar e ele saudar a dívida com o major. Hum, isso é meio complicado. De acordo com o artigo 358 do código canônico, uma promessa só pode ser comutada se for por uma boa causa. E o amor não é uma boa causa? Sim, mas de acordo com o artigo 431 do mesmo código, um homem e uma mulher só podem dormir juntos se forem casados. Então melhorou, porque ela já é casada e Chicó vai casar em seguida. Ela é casada? Menino, então o pecado é mais grave ainda? Deus me livre cometer esse pecado. Vou fugir, pronto. Então não tem jeito, Chicó vai fugir e a gente devolve o dinheiro. Não, espera! Pra quem é que Chicó fez essa promessa? Foi com a menor senhora. Oh, mas por que você não me disse logo? A padroeira aí de casa tem bastante intimidade com ela, não vai me negar a comutação de uma promessa besta que nem essa. Ainda mais que o Altadelo está mesmo precisando de umas coisinhas, não sabe? Pode deixar, meu filho, fica tranquilo que com Nossa Senhora a gente se entende. Mas de acordo com o artigo 358 do Código Canônico, uma promessa só pode ser comutada se for por uma boa causa. E o amor não é uma boa causa? Sim, mas de acordo com o artigo 431 do mesmo código, um homem e uma mulher só podem dormir juntos se for casado. Mas pelo que eu saiba, ela já é casada e você vai se casar em seguida? Sim, mas... Não é mais, nem meio mais. Sou eu, bispo, quem está lhe liberando da promessa. Muito obrigado, seu bispo, mas meu trato foi direto com Nossa Senhora. E mesmo que ela viesse aqui pessoalmente me desobrigar do compromisso, não ia adiantar nada. Agora só tem um moleque que me acende o facho. Meu pé já falou, só levanta a voo, se for pelo mel, tem uma certa rosinha. Você disse isso, Chico? Eu disse também que quando o coração de uma pessoa está enroscado de outra, assim como o meu está enroscado no seu, não tem nada no mundo que possa desenroscar. Desenrosque mesmo, não, senão meu coração vai ficar batendo pela metade. Em vez de bater tum-tum, vai bater um tum só, esperando que o seu complete o batimento. Quem é que é um gatinho, a gente vai acertar esse compasso. E o que você vai fazer para pagar o dinheiro de meu pai? Você aperrei não, João Grilo dá um jeito. Aquilo é o cara mais inteligente que eu conheço e do fundo do quengo dele, há de sair uma solução. Sei não, Chico. Espreme, espreme, não saiu ideazinha. Não desanime, não vai haver fome. É, nada. Fome, aperreio, antigamente isso tudo fazia, eu pensava mais rápido. Mas cadê aquele João Grilo? O quengo mais firme do Nordeste? Capaz de fazer dormir no que ninguém faz acordado. Acabou-se. O poço secou, Chico. Nem uma gota de pensamento, nem um clarão de entendimento. Estou como num quarto sem porta e pra onde quer que eu me vire, dou com as ventas na parede. Franzino, pobre e agora burro. O jeito que tem é me matar. Adeus, Chico. Chico, nunca mais. Vou comer farinha. João, que desgraça é essa? Você não pode morrer no meio dessa história. Pronto, acordei. Ô homem pra morrer, ô homem pra ressuscitar esse. Você ainda não entendeu que isso foi a grande ideia que eu tive? Você não tinha ficado burro e por isso que ficou morto? Chico, se burrisse e matasse, você já tinha batido a caçuleta faz tempo. Eu enfiei a faca, foi nessa bexiga cheia de sangue que eu escondi embaixo da camisa. Menino, viz que eu tô tremendo até agora ou pra quê? É assim mesmo que você vai fazer. Você vai botar essa bexiga que eu enchi de sangue embaixo da camisa, vai fingir que morreu, mas deixa que você vai fugir pra bem longe. Aí, Rosinha, finge que ficou doida de tristeza e então vai lhe encontrar. Você já usou essa ideia de se fingir de morto? Todo mundo já tá prevenido. Dessa vez, você vai morrer de morte matada na frente da igreja de todo mundo, que é pra ninguém duvidar. O padre e o bispo estão sabendo de tudo e vão testemunhar se vai morrer. Quem é que vai querer matar? Um cangaceiro. Você vai morrer feito herói, defendendo a cidade. Tá desconversando? E olha aquela história com essa gente. O cangaceiro sou eu. Demência! Eu vou chegar disfarçado. Mas você não é meio magrinho pra ser cangaceiro, não? É hora do apavoramento. Ninguém presta atenção em detalhe. Não vale menina a senhora que eu saí dessa. Homem, não prometa mais nada, que depois quem tem que pagar sou eu. E eu vou entrar nessa parada seco, é? Confie em mim. Pode começar a rotar valentia por aí, que amanhã você vai enfrentar o rei do cangaço! Vidinha aqui tá muito parada. Minha mão tá coçando pra dar os bufete. Mas faz só três dias que você botou pra correr os valentes da cidade? Eu já tô doido pra uma briga de foice. E quem é besta devia topar com você? Bande fruto, senhorico. Já pensei até em me alistar na volante pra sair por aí e matar um cangaceiro. Homem, se é quiete, aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero. O pipoco nos tiros, a moerada gritando, a bala os unindo, o pé do ouvido. Acabou tudo! Os cangaceiros vão vir a cidade! Eita, que agora eu me espalho! E a polícia? A polícia correu! Correu, foi! E então, informaram-se que eles vinham lá pela banda da igreja, eles saíram exatamente pelo outro lado. Sabe o que me deu a vontade danada de rezar? Homem, você se lasca. Comigo é assim, escreveu no Lê um pouco meu. Vou até nem enxar as armas. Vou acabar com esse homem na dentada. Você tem certeza que isso não é bala? Não se preocupe, a eminência. São bombas de São João que João Grilho espalhou pela cidade toda. E esse reboco, tá caindo por quê? Vem, seu padre. Deus te abençoe, Siverino. E lhe pedi pra rezar o ofício de casamento. Ai, cadê a noiva, meu filho? Tá aqui. Trouxe a morte pra casar com o senhor. O que é isso aí deitado? É um cônigo? Bispo. Ótimo. Nunca tinha matado um bispo. O senhor vai ser o primeiro. Levante-se desse de chamego. Xilico comigo não pega. Nossa reverendíssima vai me desculpar. Mas me deixa ver os bolsos. Eu só lamento essa minha pobreza que não me permite ajudar os amigos. Mais pobre do que vossa senhoria, Siverino de Aracaju, que não tem ninguém por ele. A não ser o seu velho pobre pavo amarelo. Sete conto? É possível? Tô vendo que o negócio de reza tá prosperando por aqui. Isso aí era um dinheirinho que tava guardado pra reforma da diocese. Quem sabe o padre também não tá pensando em reformar a igreja? E não tem alguma coisa pro seu amigo Siverino? Tem, não vou negar. Aqui está, seu Siverino, um conto de reza. Tudo que tem pra lhe dar nesse momento. É mesmo. É possível. Enterro que desculpe com o padre da Pernumínio Três. Ah, olhe lá. Não disse? Três contos. Tô quase pensando em largar o cangaço e me empregar como sacristão. Seja quem for o corno que invadiu essa igreja, venha cá pra fora que é por lá parar o chifre. Vai conhecer o que é um macho. Porque comigo eu volto é por dentro. Que nem pavio de velha em talo de uma gacheira. Tá aí duas coisas que eu não sabia? Uma que eu era corno, outra que defunto falava. Estava me desafiando, cabra safado. Eu? Desafiando? O senhor? Responda! Em vez de ficar perguntando. Falou comigo ou não falou? Foi engano, meu patrão. Se fosse comigo, ele deixar viver pela coragem. Mas como foi engano, vai morrer com os outros. Com licença. Pode entrar. A casa é sua. E a dona também. Mostra a mão esquerda. Com muito gosto. É uma aliança, é? É. Eu sou casada com uma desgraça, hein? Mas tô tão arrependida. Eu só gosto é de homens valentes. E esse aí é uma vergonha. Vergonha? Vergonha é uma mulher casada na igreja se oferecer desse jeito. Sabe o que é que eu faço com as que eu encontro com esse costume? Não. Ferro na tábua do queixo? Ai. E a padaria? Dando muito dinheiro? Nada. Ganha-se muito pouco. Eu mesmo não tenho mais nada aqui dentro. Pode olhar. Não precisa, eu acredito. O que você tinha deixou no copo da padaria. E eu tirei tudo de passais por lá. Ui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quem é o primeiro? Primeiro as damas. Ai, primeiro as damas nada aqui, só tem uma. O senhor podia começar por ordem de dados. É os mais velhos primeiro. Primeiro os mais jovens. E preparem pra morrer! Se viririnha da caixão, acaba de chegar! Ai, o senhor agora é de doze, é? Eita, mas se ele é o senhor, o senhor que é? Eu sou eu, ora. Mas se o senhor é o senhor, o que é o que é ele? Isso é o que a gente vai saber agora. O que é esse topo de amarrar jegue, hein? Qual? Você mesmo que acabou de chegar dizendo que sou eu. Acabo de chegar e já vou dando meia volta. Meia volta nada, seu arremedo de gente. Como é isso, hein? Isso é apenas uma visão. Vocês estão vendo dois, mas na verdade só tem um. É ele. Com licença. Um momento, amarelinho. É que está ficando tarde e eu tenho o que fazer. A vocês, até logo e muito boa viagem pra todos. Venha cá. Quero falar com você. Homem, eu sei qual a conversa que você quer ter comigo. O dinheiro que eu ia ter, não tenho, porque a mulher do padeiro não me pagou o combinado pra eu convencer Chicó a se encontrar com ela. Pode cobrar ali, dona Dora. Então você andava mesmo enfeitando a minha testa, sem eu saber, dizendo a ponto com um jeito de respeito, mas até Chicó... Ah, Chicó o quê? Eu corri o perigo de ficar falado, andando com essa mulher, fazia-me pra baixo. Agora vamos sair, Chicó, que calor aqui está aumentando. Nada disso. Agora você fica e vai morrer com os outros. Vamos começar com o excelentíssimo seu padeiro dessa cidade. Até agora. Que terá subido a honra de morrer ao lado de sua excelentíssima mulher safada. Tenho a bondade de sair pra fora, que Severino Deracaju não mata ninguém dentro da igreja. Tem uma coisa que eu não gosto, é de matar mulher. Mas sem a vida. Só deixar. Tenho mais coragem do que muito homem safado. Não disse? Segura aqui que eu ajudo. Seu padeiro não gosta de morrer, então valeu comigo que não gosta de matar. A gente conta até três pra dar coragem, não é? E é assim que serão dois numa só carne. Mangue não, Ju. Mulher valente. Safada, mas valente. E agora chegou a vez do... Bispo. Não pode cuidar dele primeiro. Nada disso. A vez é do senhor. Pra não haver mais excursão, vamos dois juntos. Mas o primeiro tiro é pra ele. Seu bispo, seja um... Dê um exemplo aqui, seu secretário, que tá em tempo de se acabar de medo. Leve os dois. Não gosto de matar padre, não. Nem o bispo. Quiserá os dois de uma vez. Você acaba com sua frouxura. E vocês dois sustentem as pernas. Que vergonha. Chegada de desgosto de matar um zoninho desse. Muito bem. Quais são os nomes de vossas senhorias? O meu é... Se for de seu agrado. Minha senhoria não tem nome nenhum porque não existe. Pobre lá tem senhoria, pobre só tem desgraça. Diga então o nome de vossa desgraça. João Grilo. Pois está muito bem. Chegou a hora de sua desgraça, João Grilo. O amarelo mais amarelo que eu já tive a honra de matar. Um momento. Antes de morrer, eu queria lhe fazer um grande favor. Qual é? Dar-lhe essa gaita de presente. Uma gaita? Pra que eu quero uma gaita? É pra nunca mais morrer dos ferimentos que a polícia lhe fizer. Que história é essa? Já ouvi falar de chucalho bento que cura a mordida de cobra. Mas gaita que cura o ferimento de rifle é a primeira vez. Uma cura! Essa gaita foi benzida pro meu vodinho. Vodinho, vodinho, ciso. Pouco antes dele morrer. Só acredito vendo. Pois não. Queira vossa excelência me ceder o seu punhal. Olhe lá. Não tenha cuidado. Se eu tentar alguma coisa pro seu lado, queime. Aponte o rifle pra esse amarelo que é desse povo que eu tenho medo. E agora? Agora eu vou dar uma apunhalada na barriga de chucalho. Oxe, na minha não. Mas homem, deixa de moleza, chucal. Depois eu toco na gaita e você vive de novo. A bichinha. A bichinha. Muito obrigado, mas não quero não, João. Eu já não disse que depois eu toco a gaita. Então eu vou fazer o seguinte. Você leva a apunhalada e eu toco a gaita. Home, quer saber do que mais? Vamos deixar de conversa. Tome lá. A bichinha. Chica. Morra, desgraçado. Está vendo o sangue? Estou. E você der a facada? Disso nunca duvidei. Agora eu quero ver você curar o homem. É já. Não, 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 não. Nossa Senhora. Só tendo sido abençoada por meu padrinho Pátio Cício. Você não está sentindo nada? Nadinha. E antes? Antes como? Antes de João tocar a gaita. Ah, estava morto. Morto? Completamente morto. Vi Nossa Senhora e eu paguei em Cício no céu. Mas em tão pouco tempo, como é que foi isso? Não sei. Só sei que foi assim. E o que foi que o Pátio Cício lhe disse? Diz assim, ó. Essa gaitinha que eu abençoei antes de morrer. Entregue ela a se viririnho, que necessita muito mais dela que você. Meu Deus. Só pode ter sido mesmo meu padrinho Pátio Cício? Então a gaita que desmata, até eu vou gastar de matar esse povo. João, me dê essa gaita. Então me solte e solte o chicó. Não pode ser, João. Eu matei o padeiro, a mulher, o bispo e o padre. E eles morreram esperando por você. Se eu não matar, eles vêm de noite me perseguir, porque será uma injustiça com eles. Eu lhe dei uma oportunidade de conhecer meu padrinho. Pode insisto. Você me paga desse modo. De conhecer meu padrinho? Nunca tive essa sorte. Mas pode conhecê-lo agora. Como? Seu cabra lhe dá um tiro de rifle. Você vai hesitá-lo. Eu toco na gaita. E o senhor volta. E se você não tocar? Não vê que eu não faço uma miséria dessa? Garanto que toco. Sua ideia é boa, mas por segurança entregue logo a gaita ao meu cabra. E agora eu levo um tiro e vejo meu padrinho? Vê. Não vê, chicó? Hum, vê demais. Tá lá, vestido de azul, com uma porção de anjinho ao redor. Se assim, ó. Diga esse virinho que eu quero vê-lo. Aí eu vou. Atire! Capitão! Atire, cabra fuxa! Não tô mandando! Capitão, vamos embora que a volante já deve ter sido avisada. Atire! Eu vou me atirar de uma vez, pelo amor de Deus! Não gosto de matar o chefe, não. Mas tem que matar... Espere! Não esqueça de tocar na gaita. Tenha cuidado, não, capitão. Então atire. Os macarros tão treinando. Capitão? Deixa o capitão falar mais um cadinho, compare-se isso. Ah, capitão! Capitão! Ah, brilha, maldito. Você matou o capitão, não é? É pra matar, não é? Estou bicho um pra cagar! Nada disso daqui, eu só saio com dinheiro. Corre, homem! Fica uma égua. Pela primeira vez na minha vida, eu vou matar alguém com um gol! João! João! João, será que você vai morrer, irmão? Acho que vou, Chico. Estou ficando com a vista escura. Ai, meu Deus, os pobres de João Grilo vão morrer. Desse de gilatomia, Chico. Parece que nunca vi o homem morrer. Isso tudo eu só lamento perder o dinheiro da porca que você vai ganhar quando casar com o Rosinha. João. 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 Ai, meu Deus. Morreu o papo de João Grilo. Tão amarelo, tão safado, morrer assim. O que eu faço no mundo sem João? O que eu faço no mundo sem João? 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 Não tem mais jeito. João Grilo morreu. Acabou-se o Grilo mais inteligente do mundo. cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação, que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Abre Maria, Ave Maria... Ave Maria, fazei benedência de tanto pecar. Lhe diz a Senhora, pra reacabar. Ave Maria, fazei benedência de tanto pecar. João, seu cabra safado. Mas será impossível? Será que nem aqui o Senhor me dá sossego, Capitão? Já rodei, rodei, rodei nem sobre meu padrinho. Pelo visto ele está com muita renda pra atender. É mesmo, tá lotado. E chegando mais. Olha ali umas quatro que o Senhor já despachou. Ave Maria, fazei benedência de tanto pecar. Deve haver aqui um lugar reservado aos eclesiásticos. Por falar nisso, o que você está fazendo aqui que não está lá embaixo? Eu estou morto, que nem você. Olha o respeito, só lá onde morrer. O Senhor não se lembra da história da gaita? É mesmo. O que será que o meu cabra está fazendo que não toca logo a danada pra eu envivencer de novo? Eita-se, lindo velho besta. Já viu gaita pra envivencer os outros leizeira? Olha como fala comigo que eu te mato. Me mata como se eu já morri? Mata só ele não. Mata qualquer um que fica de riririr pro meu lado. A gente não tá querendo lhe aprender não. Ai, depois o Senhor não morreu sozinho não. Morremos todos nós. Ou como dizia Chicó, cumprimos nossa sentença e nos encontramos com o único mal irremediável. Cadê Chicó? Chicó escapou. Tá vivinho, miserável. Eita, caba danado aquele Chicó. Foi o único. Pois então, como dizia Chicó... Já vi muito vivo se tá morto. É a primeira vez que vejo morto se tá vivo. Escuta aqui, Amarela. Você vai me pagar por essa história da gaita? Amarela é sua avó. Já morri mesmo, não vou ficar ouvindo desaforo de seu ninguém. Agora não tem pobre nem rico, valente nem frouxo. É todo mundo igual diante de Deus. Ó o do diabo! Mas por que essas caras são espantoso? A porta! Por acaso, eu sou algum monstro? Não! Não, de jeito nenhum. Nós estamos até impressionados com sua elegância, com sua finura. Parece até um artista. E você acha mesmo? Eu acho. Ah, então também acho. Alguém já lhe disse que o senhor é muito mais simpático pessoalmente? E olha que é difícil eu gostar da cara de um sujeito assim de primeira. Estão vendo? O diabo não é tão feio quanto parece. Pode ser, mas esse cheirinho de enxofre... Talvez o meu cheiro esteja incomodando vocês. Não! Eu acho até bem bonzinho. Eu já estou na beira de ter uma piloura com esse fedor. Oi! Respeito é bom e eu gosto. Mas o que é isso, criatura? Ninguém está lhe respeitando, não. Dessa vez basta. Você deveria dar graça a Deus que o diabo é um cabra bom. Eu no lugar dele... Eu no lugar dele... Amarrar um banho com chá da amolece casco pra ver se diminui essa hinhaca. Vocês agora vêm pagar tudo que fizeram. Eu adoro uma membrana. Como a merda pode ser o frito dos enfermos. Amor, isso foi tudo. Viu? Viu o que você fez? Então, eu queria que ele mostrasse a cara dele de verdade. Agora, pelo menos, a gente sabe com quem está falando. Eles... Eles pegam os policiales e tentam me ver com eles. Oh, gente! Pense que a joia de ser pra dentro vai tudo. É isso mesmo. E não tem por onde fugir. Que diabo de tribunal é esse que não tem operação? Eu sempre ouvi dizer que uma pessoa a ser condenada... Ela tem que ser ouvida! Besteira! Maluquice! Besteira ou maluquice! Eu apelo pra quem pode mais! Valendo, meu nosso senhor! Diego's Cristo! Quem é? Emmanuel? Sim, Emmanuel. O leão de Judá, filho de Davi. Venham todos, pois vão ser julgados. Eu não quero faltar com respeito a uma pessoa tão importante. Mas, se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Emmanuel. Foi isso mesmo, João. Esse é um dos meus nomes. Mas você também pode me chamar de Jesus, de Senhor, de Deus? Mas espere. O senhor é que é Jesus? Sou. Por quê? Porque não é ele faltando com respeito, não. Mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado. Cale-se! Cale-se! Você estava mais espantado do que ele e só escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo da mentira já passou. Muito bem. A cor pode não ser das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Mas você também é cheio de preconceitos de raça. Eu vim hoje assim de propósito porque eu sabia que isso ia despertar comentários. E você? Larga essa mania de copiar a minha aparência. Você sabe muito bem que não pode se igualar a Deus. Grande coisa. Agora deixe de história e fique de frente. Estou bem assim. Como quiser. Faça o seu relatório começando pelo bispo. Simonia. Negociou com o cargo aprovando o enterro de um cachorro em latim porque o dono lhe deu seis contos. E é proibido, é. Homem, se é proibido eu não sei. O que eu sei é que você achava que era e depois de repente passou a achar que não era. E mais? Pelhacaria. Arrogância com os pequenos. Subserviência com os grandes. E tudo o que se disser do bispo pode se aplicar ao padre. Mas eu não citei o código canônico em falso como ele. Em compensação acaba de incorrer em falta de coleguismo com o bispo. Menino, o que eu fizer aqui ainda há voga? Isso é confusão do demônio. E o padeiro? Ele e a mulher foram os piores patrões que tá pelo ajave. É mentira! Ah, é não! É verdade! Três dias eu passei... Em cima de uma cama com febre nem um copinho d'água lhe mandar eu já sei, juro. Todo mundo sabe dessa história de tanto ouvir você contar. Mas eu posso? Me diga mesmo se eu posso? Bife passado na manteiga pra cachorra e fome pra João Grilo? É demais! Avareza do marido, adultério da mulher. Bem medido e bem pesado, cada um era pior do que o outro. Acuse Severino. E precisa... Matou mais de 30! Esse diabo é uma mistura de tudo que eu nunca suportei. Promotor, sacristão, cachorro e soldado de polícia. Você tá muito engraçado agora. Mas, Manuel, é justo e a situação está favorável pra mim e preta pra vocês. É verdade, a situação está ruim pra vocês porque as acusações são graves. O que me diverte nisso tudo é ver esse amarelo tremendo de medo. Não sou eu, é meu corpo. Se a tremendeira parar, a senhora é capaz de me defender. Pois pode parar. Que alívio. Eu tava ficando cansado. O que é isso? É besteira do demônio. Esse sujeito é meio espírita e tem mania de fazer mágica. Logo vi que só podia ser confusão desse capimbalzeiro. E agora o que é que você diz em sua defesa? Eu sei que você é astuto, mas não pode negar o fato de que foi acusado. O senhor vai me desculpar, mas eu não fui acusado de coisa nenhuma. Não? Foi mesmo não. Começou com uma confusão tão grande que eu esqueci de acusá-lo. Mas agora você lhe paga, amarelo. Tramou o enterro da cachorra. Incitação à simonia. Vendeu um gato pra mulher do padeiro dizendo que ele botava dinheiro. Estelionato. Encorajou encontros de Chicó com uma mulher casada. Incitação à concupiscência. Arquitetou a morte de Severino. Crime com premeditação. É, João. Realmente você passou da conta. De um modo que o caso dele é sem jeito. E é o primeiro que eu vou levar. Ah, você pensa que eu me entreguei? Pode ser que eu vá, mas não é assim não. Eu vou apelar. Pra quem, João? Você mesmo ouviu nosso senhor dizer que a situação está difícil. Espere. Quem você vai se pegar, João? Eu vou pedir pra alguém que está mais perto de nós. Por gente que é gente mesmo. É algum santo? O senhor não repare não, mas de besta só tem a cara. Meu trunfo é maior que qualquer santo. Quem é? Vai lá-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vai lá-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré! Lá vem a compadecida, mulher em todo o cimento. Como você ficou bonito. Com essa cor, meu filho. Mas um pouquinho magro. Foi você que me chamou. Não foi, João? A senhora se zangou com o versinho que eu recitei? Não, João. Por que iria me zangar? Tem umas graças, mas eu até acho bom. Quem gosta de tristeza é o diabo. Protesto! Eu já sei que você protesta, mas eu não tenho o que fazer, meu velho. Descordar da minha mãe é que eu não vou. Grande coisa esse chavigo que ela faz pra salvar todo mundo. Termina desmoralizando. Você fala assim porque nunca teve mãe. É mesmo. Um sujeito ruim desse só sendo filho de chocadeira. E pra que você me chamou, João? É que esse filho de chocadeira quer levar a gente pro inferno. Eu só podia me pegar com a senhora mesmo. Vão ver o que eu posso fazer. Intercedo por esses pobres, meu filho. Que não tem ninguém por eles. Não os condenem. Eu apelo pra justiça. E eu pra misericórdia. É preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. Os homens começam com medo, coitados. E terminam por fazer o que não presta, quase sem querer. É medo. Medo? Medo de quê? Medo de muitas coisas. Do sofrimento. Da solidão. E no fundo de tudo, medo da morte. E é a mim que você vem dizer isso. A mim que morri abandonado. Até por meu pai. Mas não se esqueça da noite no jardim. Do medo porque você teve que passar. Pobre homem. Feito de carne e de sangue. Como qualquer outro. E como qualquer outro. Também abandonado na hora da morte e do sofrimento. Medo da morte todo mundo tem. E nem por isso as pessoas se tornam virtuosas. E que é que esse medo fez o padeiro e sua mulher, por exemplo, se tornarem melhores? Medo da morte por si só. Não redime os pecados. Mas na hora da morte, às vezes sim. Na oração da ave maria, os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo. E olho para eles nessa hora. E vejo que muitas vezes é na hora de morrer. E eles finalmente encontram o que procuraram a vida toda. Foi o que aconteceu com o Eurico e Dora. Quando iam ser fuzilados pelo cangaceiro. Eu acho que por aqui tá bom. Eu vou andando até a igreja e de lá o ateus. É o tempo de ave maria. Vocês vão rezando de lá que eu vou rezando de cá. Que é para não ter pedido da Santa Luz com o tal, né? A gente sempre pensa que vai poder esticar a vida mais um bocadinho. Por mais que eu goste de viver... Eu sempre me perguntei se eu queria que minha vida se despechasse além da sua. Agora eu sei. Eu não ia aguentar ver você morrer. Eu quero morrer primeiro, Eurico. Dora... Por que você me traz esse tempo todo? Acho que foi por isso mesmo. Pra aí você era lhe matar um pouquinho dentro do meu coração. Eu tenho tanto medo de lhe perder de vez... Que eu ia tentando lhe perder aos pouquinhos. Tenha cuidado não. Agora a gente vai ficar junto pra sempre. Ô, seu moço. Eu tenho o último pedido pra fazer pra o senhor. É pra gente morrer junto. É bom que economize uma bala. Quando fizer as contas vão achar que vai ter menos um. Alegro em favor dos dois... O perdão que o marido deu à mulher na hora da morte... Abraçando-se com ela para morrerem juntos. O mais ofendido pelos atos que ela praticava era ele. E, no entanto... Ele rezou por ela. Está recebida a ligação. Quanto ao padre e ao bispo... Na hora da morte, eles também tiveram a sua revelação. Dizem que matar o padre dá um azar do nada. Sobretudo para o padre. Eu queria que, antes de atirar, o senhor me perdoasse dos meus pecados, vice. Mas, pra perdoar... Antes você tem que se arrepender. E desistir de nos matar. Me arrependo depois. Então vá se arrepender no inferno. Então não tem jeito não. Que nem que seja no inferno, tem que obedecer as ordens de capitão. Nós não podemos negar-lhe a absorvição, senhor bispo. Que nós não podemos reabençoar um assassino... Ainda por cima o nosso. Somos sacerdotes eminentes. Nossa missão é salvar as almas... Mesmo que a gente não consiga salvar as nossas. Lembre-se, senhor bispo, da oração que Jesus fez pelos seus carrascos. Pai! Perdoai-lhes! Eles não sabem o que fazem! Perdoai-lhes! Meu Deus! Por que nos abandonaste? Eles seguiram seu exemplo, meu filho. Perdoando seus assassinos. É sempre assim. Depois de morrer, todo mundo fica bonzinho. Quanto a Severino... Quanto a esse, deixe comigo. Não foi a sua morte que o redimiu, mas a de seus pais. Com oito anos de idade, ele conheceu a fera que existe dentro dos homens. Escapei daquele massacre sem querer. Passei a vida desafiando a morte. Severino enlouqueceu depois que a polícia matou a família dele. Ele não era responsável por seus atos. Está salvo. Isto é um absurdo contra o qual... Já sei que você protesta, mas eu não recebo o seu protesto. Você não entende nada dos planos de Deus. Severino está salvo. Ele foi um mero instrumento da cólera divina. Severino, meu filho, pode ir para mim. E nós? Decida-se logo, por favor, que essa ansiedade é pior do que qualquer coisa. Não diga isso. Você não sabe o que se passa lá embaixo. Qualquer ansiedade é melhor do que aquilo. É, mas eu não posso ficar aqui eternamente à espera. Afinal, qual é a sentença? Um momento, senhor. Eu posso dar uma palavra? Eu sei o que é que acha, minha mãe. Deixa João falar, meu filho. Fale, João. Os quatro últimos lugares do purgatório estão desocupados? Eles estão? Pegue esses quatro camaradas e bote lá. É uma ótima solução, meu filho. Dá para eles pagarem o muito que fizeram e ainda segura a salvação deles. E tem a vantagem de descontentar esse camarada aqui que é pior que carne de cobra. Está vendo ele aqui? De costa! Estou. Isso é de ruim! Minha mãe, o que é que acha? Ai, eu ficaria muito satisfeita. Então está concedido. Podem ir vocês quatro. Ah, não tem jeito. Homem que mulher governa. Agora nós, João Grilo. Pelo menos esse eu faço questão de levar. Você que é tão sabido. O que é que você tem a dizer em sua defesa? Nada não, senhor. Como nada? Chegou a hora da verdade. É por isso que eu estou lascado. Comigo era uma mentira. Ainda bem que reconhece. Você mentia para sobreviver, João. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando o gosto de enganar aquele povo. Não, porque eles lhe exploravam. A esperteza é a coragem do pobre. A esperteza era a única arma que você dispunha contra os maus patrões. Agradeço sua intervenção. Mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo. Está se fazendo de humilde pela tomar as dores dele. Do jeito que eu sou ruim pode até ser isso mesmo. Não, não se entregue. João, esse é o pai da mentira. Está querendo lhe confundir. A verdade é que eu não fui nenhum santo. E nem tive uma morte gloriosa com uma das minhas companheiras. João foi um pobre como nós, meu filho. E teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca. Pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco pão e muito suor. Na seca, comia a macambeira. Bebia o suma do chique-chique. Passava fome. E quando não podia mais, rezava. E quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. Derrotado. Cheio de saudade. E logo que tinha a notícia da chuva, pegava o caminho de volta. Animava-se de novo. Como se a esperança fosse uma planta que crescesse uma chuva. E quando revia sua terra, dava graças a Deus por ser um sertanejo pobre, mas corajoso e cheio de fé. Peço-lhe muito simplesmente que não o condene. O caso é duro. Eu apreendo as circunstâncias em que João veio, mas isso também tem limite. Eu acho que eu não posso salvá-lo. Dele, meu filho, então, outra oportunidade. Como? Deixa João voltar. Você se dá satisfeito? Bem mais. Pra mim, até melhor, porque daqui pra lá eu tomo cuidado pela hora de morrer e não passo nem pelo purgatório, que é pra não dar gosto ao cão. Então, João, fica satisfeito? Eu fico. Quem deve estar danado é o filho de chocadeira. O que ele teve, meu Deus? Na raiva, olhou pra você e me viu. Quer dizer que eu posso voltar? Pode, João. Vá com Deus. Com Deus e com Nossa Senhora, que foi quem me valeu. Até à vista. Grande advogada. E não me deixe de mão, não. Estou decidido a tomar jeito. Mas a senhora sabe que a carne é fraca. Até à vista, João. Obrigado, senhor. Até à vista. Até à vista, João. João? Senhor? Veja como se porta. Sim, senhor. Mãe, se a senhora continuar a interceder, desse jeito por todos, o inferno vai terminar virando uma repartição pública. Existe. Mas não funciona. E olha lá, Chico, aterrando um defunto. Mas que danado que eu estou fazendo aqui em cima. Eita! Mas que danado que eu estou fazendo ali embaixo! Quando eu penso que o pobre João teve nem direito ao enterro no cemitério que nem os outros. O coitado está mais abandonado que o cachorro do padeiro. Um padre nosso e uma ave-maria pra uma alma que aqui peina. Ai, meu Deus. É o João. João! Dizem-me o que quereis, se estáis no céu, no inferno ou no purgatório. Olha a besteira dele. Fica logo como fala de alma. João! Dizem-me se estás não sei o quê. Tenha vergonha, Chico! Estou vivo! É a alma das ruas daquela que diz que está viva! Ai, minha Nossa Senhora! Levante, Chico! Não está vendo que sou eu? Estou vivo, rapaz! E é possível? Tanto é possível que eu estou aqui. Só acredito vendo! Pois então, veja. Que isso, homem? Você não disse que só acreditava vendo? Disse, mas não era pra me mostrar, não. E como é que vai ser agora, Chico? Vai ser assim mesmo. Eu sem acreditar e você sem me mostrar. E a nossa sociedade? Nossa velha amizade? Vão se acabar? Já acabaram! É contra os meus princípios fazer sociedade com o defunto. Pois eu estou vivo, rapaz! Veja. Pegue aqui no meu braço. Coragem, homem. Pegue! É mesmo, João? O que foi isso, João? Não sei. Eu acho que a bola pegou de raspão. Fiquei com a vista escura quando eu acordei e estava aqui. Vivinho. Eita, notícia boa! Eu tenho uma horrível pra lidar. É o que, homem? Eu perdi o dinheiro que estava no meu bolso. Fique desgraçado, João. Eu tirei de seu bolso antes de se enterrar. Eita, caba safado. Com pena de mim, mas me esqueceu o dinheiro não, não foi? E aí? Quer saber de uma coisa? Foi. O dinheiro estava ali, estava morto. Não tinha servido pra nada. Achei que era mais seguro ficar comigo. Fez bem. Eu teria feito o meio. Quer dizer que estamos ricos. É miliardário. Além do dinheiro do padre do bicho, e ainda o dinheiro que o Chivirinho tirou da padaria. O que você acha que tem que ficar com a padaria? Grande ideia. Padaria Miramar. João Grilo. Chicó e companhia. O que acha? É lindo. Meu Deus. Minha senhora. Burro, burro, burro. Burro! O que é isso? Burro o quê? Burro é você. Sou eu mesmo, João. Sou o maior burro que já apareceu nessa história. Meu Deus. Minha nossa senhora. Que que há, pai? Pobrinho. Pobre do João Grilo. Era rico nesse instante. Agora é pobre de novo. Não me diga que você perdeu o dinheiro. Tem de nada. João tá aqui. Meu Deus. Ai, minha nossa senhora. E por que essa gritaria toda, homem de Deus? Eu pensei que você tinha morrido, João. E o que que tem isso, homem? Tem que eu, achando que você tinha morrido, prometia dar à nossa senhora todo dinheiro se você escapasse. Ai, meu Deus. Ai, minha nossa senhora. Meu Deus. Ai, minha nossa senhora. Mas, Chicó, como é que se faz uma promessa dessa? E eu sabia lá que você ia escapar, desgraça? Homem, duro de morrer, meu Deus. Ah, promessa desgraçada. Ah, promessa sem jeito. Agora é tarde pra dizer isso. Não terá sido a metade que você prometeu? Não, João. Foi tudo. Ah, promessa desgraçada. Ah, promessa sem jeito. Que diabo tem uma reclamação em cima da gente, minuto em minuto? Vamos deixar de conversa? Vamos pagar o que você deve? Vamos não. Vá você. Eu não prometi nada. Metade do dinheiro é meu. É, mas quando eu prometi, ele era meu. Porque eu me considerava seu herdeiro. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não prometi nada. Então fique com sua parte e assuma a responsabilidade. Que eu vou acertar a minha. Chico? O que é? Espere que eu vou com você. Vai? Vou. Sabe que eu já tava convencido que você tava certo, não? É, mas faltou quem me convencesse. Se fosse outro santo, eu ainda ia ver se dava um jeito. Mas você achou de prometer logo a Nossa Senhora? Quem sabe eu não escapei e não foi por isso. Quer dizer que entrega? Entrega. Pessoalmente. Ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora! Parece disco arraiado. Com essa confusão toda, esqueci do dinheiro que tinha prometido pro Major. Você promete dinheiro demais, Chico. Esqueceu que esse dinheiro foi você que me fez prometer? E ainda deu como garantir o direito do Major arrancar uma tira de coro das minhas costas? Ah meu Deus, ai minha Nossa Senhora! E agora vai o dinheiro todinho pra santa! Será que não dá pra ser a metade? Não senhor, você disse tudo. Ah, promessa desgraçada! Ah, promessa sem jeito! Tá enrolando mais do que li em pé de pin. Diga logo se tem o dinheiro! Tenho! Quer dizer, tinha? É porque eu prometi tudo pra Nossa Senhora se João Grilo escapasse. Se eu soubesse que ia lhe dar esse prejuízo, Major, eu teria morrido mesmo. Não tem dinheiro, não tem problema. Compre um contrato comigo, ou eu arranco o socorro. O senhor vai fazer uma desgraça dessa com o seu próprio Gego. Que Gego? O que? Pra casar com a minha filha tem que ser rico ou valente? Então está resolvido! Porque Chico é o cabra mais valente de Itaperuá! Essa eu quero guardar pra rir depois quando tiver passado a raiva! Por minha causa ele botou pra correr, me sentou em salvo setenta de uma vez só! Vou lhe dar chance de você provar que é macho, que gosta da minha filha. Você casa com ela e cumpre o contrato comigo? Ou desiste dela e eu perdoo a dívida? Oxe, desiste nada! Chico me adora! Escolhe cada... Pode marcar o casamento, meu pai! Eu ainda não respondi! Nem precisa, né? Eu confio em você! A gente se casa amanhã! Amanhã eu lhe arranco o couro! Sabe o que é, dona Rosinha? Eu gostaria muito de casar com a senhora, mas a verdade é que eu sou mais frouxo que calça de porta de loja! Oxe, eu não sei! Sabe como? Faz tempo que eu descobri, mas aí era tarde e eu já estava doidinha pra casar contigo! E quem diz que eu tenho coragem? A porca! A porca? A porca! Que porca? A porca! Toda Rosinha vai ganhar de presente de casamento, homem! E o que a porca tem a ver com o meu couro? A gente se casa, o meu pai lhe dá porca, você paga o que deve e livra o seu amor! Chico, você encontrou uma companheira no amor e eu achei uma parceira na inteligência! Se quiser desistir, eu levo o almoço de volta pra casa! Nem que me esfolasse o couro todo, seu major! Quanto mais uma teirinha só? Pois então, eu vou fazer um cinto com ela! Você pode não ser valente, Chico, mas finge que é uma beleza! Aquela santa porquinha me deu coragem da gota! Não se esqueçam que a metode é minha! Que danado de dinheiro é esse? Essas moedas são do tempo do Ronca! Olha, missão do Cristo! Esse dinheiro já está recolhido há muito tempo! Não vale mais nem o tostão de hoje! Mas como foi que eu não me atinei com isso antes? Sua bisavó depositou essas moedas nessa porca já faz mais de 50 anos! Como eu sou burro! Burro! Imagina eu! Estou cansado dessa agonia de ficar rico e ficar pobre! Ficar rico e ficar pobre! E eu estou cansado dessa agonia de ficar inteiro de ficar sem uma tira! Ficar inteiro de ficar sem uma tira! A festa está muito boa, mas está na hora de cumprir o contrato! É certo! Não! Meu cu! Que a faca! Está moladinha! O senhor não teria anestesia? Peraí, meu pai! O que custava no contrato mesmo? Dez contos de réis ou uma tira de couro? Dez contos de réis ou uma tira de couro dele? Isso! Couro! 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 Só couro! Pô, como é? Mas também não é tanto assim! É mesmo! É uma tirinha só! Uma tirinha só! Nenhuma gota de sangue, que sangue não estava no contrato! Que história é essa? A única palavra que se pronunciou nesse contrato foi couro! Ninguém falou em sangue, não foi? Hoje é mesmo! Não teria nada pra isso antes! Ou o senhor tira o couro de chicó sem tirar sangue, ou o senhor não tira é nada! Eu devia lhe sangrar pelo pescoço, cabra safado! Só não faço isso! Porque o pior castigo que eu posso dar pra minha filha é deixar ela casada com uma desgraça como você! Frouxe! Vamos! Malamanhado! Mandado sua! Só daqui até a sexta geração! Eu sou capaz de tocar fogo nessa casa! Mas não deixe um tostão pra senhora, dona Rosinha! Todo mundo liso e novo! De novo não, meu filho! Comigo é a primeira vez! É mesmo, minha flor! Desce o golpe do baú ao contrário! Eu estive pensando se não é melhor assim! Quem sabe se eu ficando rico não terminava como padeiro? E depois, com a desgraça, a gente tá acostumado! Falando nisso, tá me dando fome, mulher! A sorte é que eu carreguei um pedacinho de bolo da festa! Amor, dona Rosinha, a senhora tá aprendendo a ser pobre! Mas mola, pelo amor de Deus, é pra eu tirar a barriga da miséria! O senhor vai te culpando, mas de barriga na miséria aqui já tem três! Tome, meu senhor! E vá com Deus! E vocês vão com ele! Danou-se, dona Rosinha! Foi essa comida quase toda! Deixa! Ele também é filho de Deus! Jesus às vezes se disfarça de mendigo pra testar a bondade dos homens! Pode até acontecer, mas aquele ali não era não! Ah, mas como é que você sabe? Jesus? Pretinho daquele jeito? Por que não? Eu conheci um sujeito em Cabaceiras que se encontrou com Jesus Cristo! Aonde, Chico? No céu! Diz que lá a Romaria é mil vezes maior que a de Juazeiro! Esse camarada me contou que viu Jesus Cristo sentado no trono com um monte de anjinho em redor! Igualzinho numa pintura! Ele me falou que o paraíso fica lá pelos lados da Bahia! Por isso que o Cristo é escurinho! E contou como, rapaz? Se ele já tinha morrido? Não sei! Só sei que foi assim! Se ele já tinha morrido de comanda e ficava fome com um pinote, Se ele já tinha morrido de sua mãe e me fazia um monte de sangue! Veja a сдansar e isso xin! E aí, já se ele já tinha morrido! Tinha, cara! Ele já era bem mais um casco só! É um carro não era uma espada. Mais umappa querida! Legenda Adriana Zanotto